Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos a todas e a todos presentes aqui no Espaço Cultural EBC em Brasília, aos empregados que nos acompanham via internet em São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aos colegas das emissoras parceiras da EBC na rede pública que também nos acompanham via internet e aos demais internautas que nos assistem. Nesta manhã, no segundo Encontro Diálogos EBC, discutiremos a qualidade da comunicação nas emissoras públicas e a forma de medi-la. Temos o prazer de receber nessa casa Eugênio Butti, professor, jornalista e ex-presidente da Instintia Rádio Brás, empresa pública de comunicação que deu origem à EBC. O professor Eugênio Butti é também autor, junto com outros dois profissionais da comunicação, Marco Chiaretti, que nesse momento está preso no avião no aeroporto de Brasília e está a ponto de chegar, e Ana Maria Fiorini, do livro Indicadores de Qualidade nas Emissoras Públicas, uma avaliação contemporânea, que hoje será lançado aqui. Queremos agradecer a presença dos diretores da EBC, dos funcionários que são presentes aqui, dos colegas das assessorias de comunicação, dos órgãos públicos. E, então, chamamos agora, para tomar assento, o diretor-presidente da EBC, a jornalista Nelson Breve. A gente vai fazer uma conexão por videoconferência agora com o Uruguai para chamar o assessor de comunicação e informação da Unesco, que é nossa parceira nesse evento, na publicação desse livro, Guilherme Canella. Ele está em Montevideo e vai participar conosco desse encontro por videoconferência. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Você está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. Bom dia a todos e a todas. Guilherme, chega mais para a sua direita, por favor. Para você ficar... Esquerda? Não. Direita, direita. Ah, eu acertei. Isso, a sua direita, Guilherme. Agora sim, você está no centro do vídeo. Pode falar. Ok, bom dia a todos e a todas. Já é a minha fala? Isso. Ah, tá bem. Pensei que eu estava esperando o Nelson, hein? Bom, bom dia, pessoal. Bom, pessoal, infelizmente não posso estar com vocês aí ao vivo e em cores, mas é um prazer para a Unesco poder estar realizando mais esses diálogos junto com a EBC, sobretudo num tema que, para nós, tem se mostrado cada vez mais vital na discussão sobre meios públicos, não só no Brasil, mas em todos os lugares onde a Unesco está presente. Esse tema é exatamente quais são os mecanismos de accountability que os meios públicos podem desenvolver para uma melhor relação com o público final, ou seja, com a sociedade que paga a conta dos meios públicos, mas também com seus outros órgãos de governança, os conselhos, enfim, aí depende do formato de meio público específico. E como esse tema da relação e de garantir mais accountability em geral pode caminhar para uma perspectiva muito subjetiva, a nossa discussão atual tem sido estimular como é que a gente cria ferramentas mais objetivas e mais pragmáticas para que componha esse cenário de uma relação mais ampla, mais intensa e mais robusta de prestação de contas nos mais diversos sentidos, não apenas financeiros. Então, nessa direção, a Unesco convidou o ano passado o professor Guti e mais dois colegas para produzirem um texto de discussão exatamente com esse tema, o que seriam indicadores de qualidade e ao fim e ao cabo e ao cabo de accountability dos meios públicos e depois aí de um exaustivo trabalho, inclusive de uma apresentação prévia nesse mesmo espaço onde vocês se encontram no ano passado, o professor Guti e a equipe pôde concluir esse texto que agora está sendo lançado oficialmente em conjunto com a IBC, o que, parênteses, já é uma demonstração muito interessante de que a IBC está engajada nessa discussão, que não é uma discussão fácil para ninguém em nenhum lugar do mundo. Então, é com muito prazer que a Unesco está participando desse momento de lançamento e posso adiantar que outros meios públicos da região já estão interessados, nós estamos providenciando uma tradução para o espanhol, já estão interessados também em debater esse mesmo documento, porque esse tema da accountability é algo que está circulando fortemente nos mais diversos cenários aí de discussão de meios públicos. Eu vou seguir acompanhando o evento pela internet, para não ter que ficar a porta de videoconferência aberta o tempo todo, mas eu desejo a vocês uma excelente manhã de discussões e, como sempre, a Unesco está às ordens para seguir debatendo esse ou outros temas relacionados às políticas de comunicação. Bom dia e muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Nos convidamos o jornalista Eugênio Guti também para tomar lugar. E o professor doutor da UNB e membro do Conselho Curador da EBC, o senhor Murilo César Ramos. Como havia comentado inicialmente, tem uma cadeira vaga aqui que é para o coautor, o Marco Chiaretti, que esperamos que deva chegar em breve e estar preso no aeroporto. Com a palavra agora, o diretor-presidente Nelson Breff. Bom dia a todos vocês. Quero saudar aqui o Eugênio Guti, o professor Murilo e também o Guilherme, que está nos acompanhando, falou há pouco, e cumprimentar a todos aqui na pessoa da secretária do audiovisual, Ana Paula, que está presente aqui, usando a honra da sua assistência. Queria ver o Simone, Ana Paula, pode sentar aqui com a gente? Tem, pode. Por favor, Ana Paula. Primeiro dizer que, quando a Unesco, o Guilherme, nos propôs a gente fazer essa publicação conjunta, já numa sequência de parcerias que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, e a primeira questão foi a seguinte, nossa, quão importante isso é para nós, nesse momento que a gente está fazendo na empresa, um planejamento estratégico para pensar a nossa empresa, a comunicação pública, para daqui a 10 anos. E um planejamento estratégico pensando para daqui a 10 anos, por que 10 anos? daqui a 10 anos, completa 100 anos da rádio difusão no Brasil. A rádio difusão no Brasil começou com um antropólogo, depois de ter participado da a expedição Rondon, ter voltado e escrito um livro chamado A Rondônia, que acaba sendo depois a denominação de um Estado brasileiro, um território depois de um Estado. que, quando foi feita a exibição de rádio difusão no Rio de Janeiro, inclusive interestadual para transmissores em São Paulo, lá no Corcovado e na Praia Vermelha, nas comemorações do primeiro centenário da independência, ele disse que ia estar aqui um grande instrumento para educar o nosso povo, educar o povo no sentido de que ele tinha convivido com muitas línguas diferentes no Brasil, no interior, com pessoas que não tinham alfabetização, não tinham tido acesso à alfabetização, não tinham tido acesso ao conhecimento, acesso à cultura. E hoje a gente está, de certa maneira, vivendo neste novo século, um novo momento da comunicação pública, que não é só radiofônica, a história da transmissão radiofônica no Brasil, ela hoje se confunde com essa empresa, porque dois ícones da rádio difusão pública e da comunicação pública fazem parte dos nossos veículos, que é a Rádio MEC, sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada pelo Roquete Pinto, que não precisou de ajuda governamental. Ele foi à Academia Brasileira de Ciências para conseguir manter os transmissores, um dos dois transmissores. E depois foi à sociedade, recolhendo recursos para poder manter a sua rádio durante muito tempo. E acabou abrindo mão dela depois, quando o DIP queria confiscar todas elas, ele fez um acordo com o Capanema para que ela fosse para o MEC, para o Ministério da Educação, que inclusive incorporava saúde, cultura, esporte e tudo mais, naquela época. E depois veio a Rádio Nacional, que fez a integração nacional. Quem vai em Tabatinga, onde nós temos uma rádio, a Rádio Nacional do Alto Solimões, num fim de semana e vê aquelas bandeiras do Vasco e do Flamengo circulando na cidade, percebe que foi a Rádio Nacional que fez a integração do país. Ela integrou do Rio de Janeiro, Oiapóquio, Chuí e também em Tabatinga. Por isso que todo mundo torce para o Flamengo e para o Vasco e para os times cariocas, porque ela transmitiu o futebol, que era aquela coisa. A cultura do futebol, eu acho que ela foi enraizada no Brasil por causa disso, porque ela fez a integração, ela estabeleceu o laço cultural do Brasil. E foi a Rádio Nacional que fez isso. Com as suas radionovelas, que hoje o laço social do Brasil se dá pelas telenovelas e se também pelos programas humorísticos. Eu não vou discutir qualidade, mas se dá também. E tudo isso foi a Rádio Nacional que fez. E agora nós somos um novo século, que fala em TV digital, que fala em convergência tecnológica, em comunicação pela internet, novas mídias e novo tudo, novo paradigma. E a gente tem que repensar tudo. E nós temos uma empresa com cinco anos, que sucedeu tanto a Radiobras de um lado, quanto o trabalho que vinha sendo desenvolvido pela CERP, ainda hoje que nos dá apoio por outro, fazendo uma empresa nacional de comunicação pública, que até então ela era regional. E vocês vejam que a comunicação pública também tem passagem histórica na televisão, que é a TV Cultura, que foi uma resistência à ditadura, mesmo sendo vinculada a um governo estadual, como é até hoje. E foi por causa dessa resistência que morreu Vladimir Herzog, que eu acho que todos aqui conhecem, sabem de sua história. E nós estamos num momento, quando se fala em planejamento estratégico, a gente fala em indicadores. Por que a gente fala em indicadores? Porque o que não pode ser medido não pode ser avaliado. Não existe possibilidade de você avaliar um trabalho se você não mede, se você não tem projeção, comparativos, evolutivos, para você saber se as coisas estão indo no rumo certo ou não estão. E nós estamos, justamente nesse momento do nosso planejamento estratégico, definindo metas e indicadores. E esses indicadores propostos, pelo trabalho encomendado pela Unesco, capitaneado pelo Eugênio, para nós é muito importante. Desde o início do planejamento estratégico, a gente encaminhou cópia desse trabalho para a equipe que está fazendo isso já há quase seis meses, quase todas as semanas, se reunindo dois, três dias por semana, todas as áreas da empresa. São cerca de 35 a 40 profissionais. Foi um MBA que a gente fez aqui em gestão estratégica empresarial, com o apoio da Fundação Dom Cabral, que é uma das cinco maiores empresas do mundo nessa área de consultoria. Então, portanto, não vou falar mais para deixar para o Eugênio, porque ele é que tem o conhecimento aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o Eugênio Mouti. Bom dia. Há um ano, mais ou menos, não lembro, eu estive aqui, eu senti uma alegria muito grande, e hoje eu sinto a mesma alegria. é muito difícil traduzir o que eu experimento ao chegar aqui, uma casa nova, e ver, e rever tantos de vocês. Me ocorre uma coisa, o Nelson estava falando agora, numa excelente fala, por sinal, sobre planejar para 10 anos. Olha que coisa. Faz quase 10 anos que eu vim pela primeira vez à Rádio Brás e errei o caminho, fui na sede errada, aliás. Foi em dezembro de 2002. E logo nós começamos a falar da necessidade de ter um planejamento que olhasse para a frente. E eu me lembro desse episódio porque eu vejo que o que a gente olhava em grande medida aconteceu. Eu sinto o progresso que vocês estão fazendo, e eu não quero dizer que aconteceu as coisas que a gente tinha pensado. Não é isso. Porque acontecem as coisas que vocês pensam agora. Mas a gente via que tinha um futuro para isso, que a comunicação pública tem um lugar para ocupar, que o país precisa disso, que o cidadão precisa disso, e que o caminho iria nos reservar uma série de percalços, reservou, existem outros, mas as coisas só começam a acontecer quando a gente começa a planejar. É isso que eu quero dizer. Planejar de coração aberto, sem medo, mas de coração aberto, e jogando para diante o que pode ser feito. Eu quero falar um pouco desses indicadores, mas eu confesso que eu cheguei aqui e fiquei meio perdido com relação a o que destacar nesse planejamento. Porque isso, usar os indicadores de qualidade para pensar uma emissora pública, é exatamente, como o Nelson acabou de dizer, planejar. por que que é planejar? Se eu digo assim, eu vou avaliar a emissora por esses indicadores aqui, pegar aleatoriamente, presença de conselho, autonomia editorial, índice de audiência, que a Gisele, que me entrevistou, acabou de me perguntar isso, índice de audiência é importante, sim, mas ele precisa ser qualificado, precisa ser dotado de sentido, não é só o número que vale quando a gente fala de audiência. E, no final de um determinado período, baseado nesses critérios objetivos, objetivos, porque não dependem da opinião, os números refletem aquilo lá, eu tenho uma avaliação. Aquela avaliação é soberana? Não, porque ela precisa ser mediada pela visão subjetiva também, mas aquela avaliação nos dá uma base. E isso pode descer até cada funcionário, cada repórter tem que produzir pelo menos X matérias por mês. Isso é banal, todo mundo pode fazer. é claro que nessas X matérias por mês, eu posso ter uma que vale pelas matérias que aquele repórter vai fazer o ano todo, que se destaca, que mudou a pauta nacional, etc, etc. Mas, mesmo assim, aquele critério numérico, pequenininho lá, continua dando uma base. A Agência Brasil não pode ter mais do que 50 erros de português por semana. Estou dando um exemplo qualquer. É claro que as pessoas podem escrever muita besteira sem cometer erro de português. Há muita bobagem escrita em português perfeito. E há coisas geniais escritas com erro de português. Mas, mesmo assim, o erro de português é um indicador, pode ser adotado, ele é formativo, ele permite programas de qualificação das pessoas. Então, isso são alguns exemplos que ilustram a necessidade dos indicadores. Mas, eu queria apresentar aqui, numa fala curta, Oi? Numa fala curta, eu queria apresentar algumas noções e depois a gente aprofunda. Eu queria aproveitar também, eu aproveitar vocês também, a presença do Murilo, que é uma referência nacional nesse assunto, e fazer um debate. Eu acho que vocês estão recebendo esse caderno, não estão recebendo esse caderno? Isso aqui é lançado só eletronicamente, mas foram impressos alguns cadernos, eu tenho impressão. Então, vocês vão ler, vão estudar, vão criticar esse material. mas, umas pequenas noções aqui. A primeira noção importante que esse trabalho destaca é a independência, independência. Nós só podemos falar em comunicação pública quando ela não está sujeita a uma autoridade externa. e se está sujeita a uma autoridade externa, aqueles que fazem a gestão dessa comunicação pública deve mapear o caminho para ir se distanciando dessa interferência. O caminho é traiçoeiro, mas é por aí. O que é uma autoridade externa? Uma autoridade externa que a pequena comunicação pública pode ter dois horizontes, duas fisionomias diferentes, em termos conceituais e muito resumidamente. Pode ser, um, o governo e, dois, o anunciante. Nos dois caminhos, nós temos, nas duas dependências, nós temos um risco para a vocação da comunicação pública. Só a qualidade em comunicação pública quando a independência se fortalece. Há mecanismos para que nós possamos medir se a autoridade externa, seja ela do governo ou do anunciante, interfere nas decisões editoriais ou administrativas daquela casa responsável por comunicação pública. Essa é uma primeira fronteira. Uma empresa independente é boa? Uma empresa de comunicação pública com independência oferece conteúdo de qualidade para as suas comunidades? Não necessariamente. Assim como há grandes bobagens escritas sem nenhum erro de português, há comunicação de péssima qualidade efetivada por entidades totalmente independentes. A independência não é sinal automático de qualidade, mas a não independência é receita certa de falta de qualidade, de incapacidade de se alcançar uma comunicação saudável, criativa e tudo mais. O primeiro conceito aqui importantíssimo em qualquer trabalho que vá se fazer nessa matéria é independência. Cuidado porque as pessoas pensam assim, ah, mas não é independente, então está tudo perdido. Não é assim. A independência editorial é algo que vai se conquistando no processo. Ela nunca está dada, nunca esteve dada e é conquistada todo dia. eu mesmo escrevi um livro chamado A Imprensa e o Dever da Liberdade, aí sobre jornalismo, mas dizendo que a liberdade é um dever do jornalista. Ela não é um direito do jornalista, atenção para isso. O jornalista tem dever de ser livre e de ser independente, ele não tem direito de renunciar essa liberdade, isso é até um pouco existencialista, mas é assim. A emissora pública tem dever perante a população de buscar independência e ela vai palmilhando essa estrada aos poucos, aos poucos, não é simples. O Nelson deve saber também que não é simples. Algumas respondem mais a anunciantes, algumas respondem mais a governos, algumas respondem mais aos dois, mas é assim que nós vamos andando. a outra noção importante que aparece aqui e que nós podemos aprofundar, eu espero que a gente consiga aprofundar, é a distinção entre o que é estatal e o que é público, com uma pequena passagem sobre o que é comunitário, pode ser comunitário. Há emissoras estatais e dependendo do ângulo com que você olhe, até a BBC pode ser considerada estatal. Então, a gente procura nesse trabalho discernir quesito por quesito para que a gente possa chegar a uma conceituação um pouco mais precisa. Só uma prévia observação nesse ponto entre o que é público e o que é estatal deve ser feita de início aqui. Há uma grande confusão entre estatal e governamental. As pessoas aprenderam a dizer no Brasil que o que é governamental é estatal e o que é estatal é necessariamente governamental. E pior, pró-governo. Toda comunicação, por definição, que defenda ou que favoreça o governo é propaganda. Isso por definição. Mas não vamos chegar nesse ponto. A emissora da Câmara dos Deputados é uma emissora estatal e não é governamental. A TV Justiça é estatal e não é governamental. E o estatal, por ser coisa pública, também tem dever de se pautar pela impessoalidade. No caso da comunicação, o apartidarismo é um dever, podemos dizer, constitucional, dado o princípio da impessoalidade, um dever constitucional da emissora estatal. Nós assimilamos na nossa cultura que é natural que uma emissora com alguma margem de controle pelo governo faça uma comunicação que é um proselitismo partidário. Isso seria até irregular e até mesmo ilegal. E já há um progressivo tomar de consciência com relação a isso. Então, o fato de nós termos uma emissora estatal não quer dizer que nós devamos ter uma emissora que faça comunicação, partidária ou pró-governo. São coisas diferentes e não aceitáveis. Nem na emissora estatal isso é aceitável. E depois, a outra coisa que eu queria destacar são os eixos dos indicadores de qualidade. indicadores. Então, eles estão distribuídos. É uma coisa muito detalhada, para vocês terem uma ideia, a gente listou acho que uns 186, o Marco Chiaretti sabe isso, está aqui, mas são 180 e tantos ou 200 indicadores, é impossível a gente falar de cada um e cada um permite 12 horas de discussão. Cada um deles pode ser adaptado para cada situação, para cada período, para cada emissora, para cada equipe, para cada relação entre uma emissora e uma sociedade ou uma comunidade, o seu conselho, os seus telespectadores, os seus ouvintes, seus internautas, tudo isso pode ser muito detalhado, mas os grupos são assim, transparência de gestão, isso é um eixo dentro do qual aparecem vários indicadores. Outra vez, transparência de gestão é um pré-requisito para que a gente possa falar em qualidade editorial ou qualidade de programação, qualidade de conteúdo da emissora pública. E a transparência de gestão pode ser medida. Depois, diversidade cultural. Outra vez, aqui, nós podemos medir na programação se uma emissora pública está contemplando a diversidade cultural. Um dos riscos aqui é a gente ir para o raciocínio de cota, como se fosse uma federação. Dá tantos minutos para um movimento social, tantos minutos para outro movimento social, tantos minutos para uma ONG, tantos minutos para uma minoria e está resolvido o assunto. Isso não, é o pior caminho. Você faz uma programação chata e que não tem diálogo interno. Mas, fora do raciocínio da reserva de mercado ou das cotas, é fundamental que a emissora tenha diversidade cultural. Ela precisa trazer a pluralidade para dentro de si, como os indicadores ajudam a esclarecer. cobertura geográfica e oferta de plataformas. Vamos pensar, uma emissora que precisa dar uma cobertura na cidade do Rio de Janeiro, tem morro, atrapalha o sinal. É necessário ter um equipamento específico ali para que esse obstáculo seja superado, contornado. E isso pode ser medido com um número. nós não podemos falar em cobertura se o sinal não é acessível. Então, aqui entram essas coisas. Tudo isso pode ter indicador. Se não tem, você identifica com o indicador. E, depois de dois anos, você vai ver se aquele ponto foi suprido ou não. Isso dá objetividade, outra vez, para o planejamento. Ponto 4. Padrão público do jornalismo. saber se o padrão é democrático e republicano. Outra vez, aí é quase uma questão de opinião que eu vou externar, mas, muitas vezes, essa questão de opinião se resolve na semântica, ela não é de fundo. Não há emissora pública sem jornalismo. Não há emissora pública sem uma abordagem jornalística, sem um raciocínio jornalístico, sem uma presença jornalística. E, mesmo os programas infantis, os programas de teatro ou de música, nós podemos compreender, em sentido amplo, como uma atividade de imprensa, porque nós estamos tratando de acesso à cultura e acesso à informação. Mas, sem entrar nesse pormenor, o jornalismo, propriamente dito, precisa se pautar por parâmetros republicanos e democráticos. E, outra vez, é possível lidar com indicadores que nos ajudem a aferir esquisito aqui. O outro eixo é a independência, do qual eu já falei um pouco. o outro eixo é caráter público do financiamento. Há vários indicadores para isso. Atenção, emissora pública é aquela financiada pelo público. Não é financiada pela propaganda. Eu encontrei no Chile, e é um exemplo que a gente dá aqui, mas há outros, emissoras públicas que se financiam totalmente por verba de publicidade. Totalmente. Numa visão rigorosa do conceito de emissora pública, nós vamos ver que esse modelo de financiamento coloca a emissora dentro do campo do mercado. Ela se torna uma competidora das emissoras comerciais. Obrigatoriamente. Então, ela passa a estar dentro do mercado. Ela deixa de pertencer a esfera da comunicação pública e, portanto, deixa de desempenhar o papel de emissora pública. O financiamento da emissora pública, ainda que admita, outra vez, dentro do rigor do conceito, ainda que admita o financiamento vindo de uma publicidade institucional e não da publicidade de bens e serviços, de mercadorias, ela precisa contar com um aporte que lhe vem diretamente da sociedade, seja como algumas emissoras europeias conseguiram fazer, por contribuição de lares, seja por repasse de alguma fatia da arrecadação tributária, já pré-determinada, mas, de algum modo, ela precisa contar com um financiamento público, assim como as escolas públicas têm financiamento público. Nesse caso, a analogia melhor são as escolas públicas. Pode, inclusive, haver uma fórmula pela qual a emissora seja sustentada por dinheiro do Estado, mas, a gestão dela será independente do Estado, como a gente já falou aqui. E, outra vez, nós temos aqui uma série de indicadores. depois, grau de satisfação da audiência. Veja só, não é apenas saber se nós temos 5, 2 ou 10% de share da audiência, mas é como essa audiência reage à nossa programação, o que ela faz com aquilo que ela vê, como ela participa. E, participação é uma outra coisa, mas é avaliação da satisfação da audiência. Um outro índice, e está aí o Walter, que eu tinha visto aqui, eu estava falando que é dos programadores mais criativos que eu conheço, inovação de linguagem. a emissora pública tem dever de fazer, está chegando o Marco Chiaretti aí, depois de ser retido no aeroporto de... Então, vejam só, aqui também passando rapidinho pelo ponto. Muitas vezes surge a pergunta, por que que a sociedade precisa de emissoras públicas? Uma forma de responder isso, bem curta e inquestionável, é a seguinte, porque apenas as emissoras comerciais não dão conta da complexidade do debate necessário a uma esfera pública saudável na democracia. Não dão conta. A comunicação comercial, nós acabamos aprendendo ao longo do século XX, é indispensável numa democracia. Não dá mais para pensar que nós vamos ter democracia sem ter comunicação comercial. Mas, só a comunicação comercial tende a viciar o espaço público. Um balanço entre comunicação baseada na busca do lucro e comunicação baseada em outro propósito que não é um lucro é indispensável. Nós precisamos de comunicação pública por isso. A resposta é muito maior, mas só isso já é suficiente. E uma das razões, uma das razões é a seguinte, a comunicação pública permite, favorece, estimula uma invenção de linguagem mais livre. Ela pode abrigar um risco maior na invenção. Não que nós vamos ter nas emissoras públicas simplesmente uma experiência de vanguarda que afugente toda a audiência. Não é bem por aí. Mas ela tem uma natureza que depois nós podemos detalhar que pelo menos na definição fomenta um pouco mais a invenção. Portanto, nós podemos dizer que a emissora é pública quando contribui para a inovação de linguagem. Existem emissoras comerciais que fazem isso? Existem, são ótimas e tudo mais. Mas na emissora pública isso é uma espécie de dever, uma espécie de, não dá para dizer que seja. Mas a qualidade passa por isso. Nós só vamos ter qualidade quando a gente tiver invenção. E para ter invenção nós precisamos correr riscos. Estamos inventando linguagem ou não? Como medir se estamos inventando linguagem? Existem critérios aqui. um deles ou alguns deles lançam mão da presença de comitês críticos. Assim mesmo, a emissora reúne críticos reconhecidos que fazem uma avaliação subjetiva daquela programação apontando pontos altos e baixos e isso pode ser um ingrediente a ser levado em conta. se você tem a manutenção desse termômetro ao longo de dez anos você consegue ter gráficos de evolução muito bons. Depois, padrões técnicos que não podem faltar. É claro que não se pode fazer rádio apenas com equipamentos de válvula. Hoje já a Thais estava me contando a discussão de transmissão de transmissores digitais em ondas curtas. se a tecnologia não estiver na ponta nós não vamos ter qualidade. Mas outra vez como medir isso? E assim a gente passa no que são nove ou dez eixos de indicadores. Todos eles detalhados e ainda mais detalháveis. Esse foi o trabalho que eu fiz junto com Marco Chiaretti e com a Ana Maria Fiorini que foi minha aluna na ECA e esse é o trabalho e o Guilherme falou agora que vai ser traduzido para o espanhol que é uma grande notícia para mim. Eu tenho conversado várias vezes com outros países da América do Sul e o diálogo aí é intenso. Os problemas são muito semelhantes. Então, eu estou bastante tranquilo com o fato de que esse documento está na mão de todos vocês. Acho que ele é algo em construção. Cada um vai adaptá-lo como for o caso. Mas eu acho que para início de conversa é o que eu queria trazer. Peço desculpas se eu fui confuso numa passagem ou outra, mas eu estou com expectativa de que a gente possa conversar um pouco mais. Obrigado da atenção de vocês. Obrigado. 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 Passamos a palavra agora ao Marco Chiaretti. Não, porque depois nós vamos dar início ao debate mesmo, concretamente. É só falar. Então, primeiro, desculpe de novo, nós temos nove eixos aqui no livro. Nove. Nove. de fato, depois, eu fiquei pensando que faltava pelo menos um, que seria uma análise do entorno, do ambiente onde a televisão pública está localizada. e a minha experiência de hoje mostra que esse insight não estava totalmente errado. Talvez a gente precise fazer uma segunda edição que nós podemos lançar aqui de novo, que é, se você desconsiderar o ambiente, metade dos problemas que a gente tenta analisar e medir vão ser mal medidos. Então, eu juro por Deus que fiz o possível para chegar no horário e fiquei parado uma hora no pátio do aeroporto de Brasília, que é um episódio que é raro, ninguém lembra, não vai acontecer. Ou seja, não tem emissora pública de qualidade com aeroporto desse. Não, eu quero dizer o seguinte, que se você não medir o impacto de alguma forma, você acaba tendo uma avaliação mais crítica dos resultados do que deveria. As emissoras comerciais, resumem tudo isso em um ou dois números, em dois números, no rating e no lucro, mas tudo isso está resumido. E o que nós fizemos nesse estudo, que, aliás, ele fez, eu só cheguei atrasado, eu não fui aluno dele, eu sou mais velho do que ele há alguns meses, embora, eu acho que sim, há alguns meses, e amigo há algumas décadas, e o que nós fizemos foi, não sei se essa palavra existe em português, mas na minha geração se usava para outra coisa, que é deschavar esses números. E nós ficamos tentando entender ele com conhecimento de causa e eu sem conhecimento de causa, a Ana com conhecimento de causa, como é que a gente chegaria, esse monitor é péssimo, porque ele piora muito o que eu sou, está certo? Eu vou tentar falar, não pode olhar para ele, porque se eu olhar para ele eu não vou falar nada. ele não engorda, ele transforma o meu cabelo em outra coisa, além disso, ele é péssimo, horrível. É, está bom, então está, e nós fizemos isso, foi um estudo que nos tomou bastante tempo, o Guilherme, está aqui? Cadê o Guilherme? O Guilherme nos vê ali, está bom. O Guilherme nos convidou, convidou e ele me convidou, acho que nós ficamos um ano debruçados sobre essa questão, não foi? E era uma divisão de todos esses itens. É claro que essa solução é uma solução provisória, quer dizer, nós teríamos que, avançando nessa análise, incluindo mais dados, mais informações, mais resultados. eu concordo em gênero e número e grau com o que ele falou, embora eu não tenha ouvido tudo o que ele disse, mas a questão que me pareceu essencial que eu ouvi é a questão de que é só no espaço público que você vai poder inventar. O outro espaço que a televisão exige, ele se aproveita da experiência que se produz aqui, que se cria aqui. Eu tenho a honra de ser funcionário público e trabalho em São Paulo numa casa legislativa que, aliás, estabelecer uma parceria com a outra casa legislativa que fica aqui perto e através dessa aqui. E também tenho a satisfação de ser amigo de duas pessoas que foram presidentes das antecessoras dessa e conhecer um terceiro, o que não é muito comum. Não sei quantos aqui conhecem três presidentes da televisão pública brasileira. Eu conheço três presidentes. e eu ouço uma discussão sobre essas questões há mais de 20 anos. Embora a minha especialidade seja um pouco diferente, faz um tempão que eu ouço essa discussão sobre como é que eu sei se o que se faz é bom. Então, eu vou contar uma experiência particular que talvez ajude a entender essa questão. Eu sou paulistano, o que é uma doença que as pessoas só se curam no final da vida. Ele, por exemplo, não é paulista, não sofre disso. Eu tenho esse problema. E eu fui criado vendo uma televisão pública que eu considero de qualidade, ou pelo menos era de qualidade, que era TV Cultura. Não vamos debater sobre esse assunto, só para que vocês entendam. Eu cresci uma parte da minha vida assistindo o que a cultura produzia. E, certamente, durante boa parte da minha vida eu vi coisas de altíssima qualidade sendo produzidas ali. eu tinha uma imagem da TV Pública que era uma imagem positiva. Amigos meus que não têm essa mesma experiência tinham uma imagem negativa da TV Pública. Aí eu fui morar fora do Brasil. Morei vários anos em vários lugares. Em todos os lugares onde eu morei, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, a TV Pública existe e é de qualidade e passa por uma discussão que nós não encaramos. Discussões diferentes. à la Ana Karenina, as televisões públicas boas são todas parecidas e as ruins são ruins por razões diferentes. Os debates eram diferentes. Nos Estados Unidos era um tipo de debate que eu acho que esse estudo reflete em parte. Eu vim aqui no... até muito historicizado, era muito historicizado quando eu vivi lá nos anos 80. Tinha uma memória do papel que uma rede pública de informação pode ter ou não e um esforço crítico em relação a isso que a televisão pública americana não tinha, maior. E morei na Argentina, que é o caso que eu conheço melhor e que hoje está atravessando uma situação muito específica em relação à TV pública. Eu conheço muito bem as pessoas que fazem um dos canais públicos argentinos que se chama TV Encuentro. Os argentinos dividem. Uma coisa que talvez a gente pudesse pensar e que esse texto de certa maneira aponta a TV pública em duas vertentes. Uma que tem uma preocupação jornalística e informativa sobre a qual esse trabalho incide. Mas o Canal C nunca nos convidou para debater isso lá. E a outra que tem uma produção cultural que se aproxima daquilo que eu achava que era TV pública quando eu era garoto, porque a cultura tinha um enorme foco nisso, porque eu era garoto no período da ditadura e esse pessoal sabia o que estava fazendo, enfim, os caras da TV. E eles produziam nesse entorno, nesse entorno, que esse estudo filtra, quer dizer, considera de maneira neutra. Então, talvez a gente pudesse avançar também na discussão do entorno, que não é só uma discussão sobre a infraestrutura pública e educativa e informativa e vários níveis de percepção do conteúdo que circulam o trabalho de vocês, mas também sobre níveis que nós neutralizamos, nós desconsideramos. Quer dizer, o estudo diz o seguinte, se você tiver uma democracia estável com uma produção independente do ponto de vista da TV pública, que é o pressuposto, e a palavra independência é uma palavra crítica aqui nesse estudo, porque ela pode significar muita coisa, se você for discutir com o pessoal do canal Ciete argentino, eles se declaram independentes, se você for discutir com o pessoal dos jornais de oposição ao governo, eles acham que não tem independência alguma, é uma discussão muito difícil de resolver lá, mas a gente partiu desse propósito, quer dizer, dada essa situação, que é a situação brasileira contemporânea, a gente pode estabelecer níveis diferentes avaliando esse item, que eu vendo retrospectivamente, acho que devia ser o primeiro, embora a gente tenha colocado um quarto ou quinto lugar aqui, que é o da independência. E aí nós fomos construindo isso até chegar às questões técnicas e de criatividade, de produção estricto ou senso, que são aquelas que o Eugênio abordou muito longamente. Eu, nesse estudo, me preocupei mais nas questões anteriores, de independência política, de independência orçamentária, de construção estrutural do modelo, antes de você chegar a estricto ou senso à produção. Sem o qual, eu tenho certeza que a gente não poderia fazer uma televisão pública nos modos que a gente imagina, porque ela acaba ficando uma televisão de governo ou até mesmo uma televisão de partido, em certas condições. Não é o nosso problema contemporâneo, pelo menos não do meu ponto de vista, mas eu acho que a gente deveria, de alguma maneira, medir e estabelecer critérios que possam mostrar se a curva faz assim, se faz assim, se faz assim, se sobe, se chega perto de um ideal, qual é esse ideal. Eu absolutamente não quero imaginar que vocês acham que isso discorda do que ele disse. A perspectiva que eu abordei era um pouco diferente, porque eu fiquei uma hora parado no aeroporto e fiquei achando que o nosso é um problema de infraestrutura e que se você não filtrar esse problema, você vai dizer, dá uma nota 3 e o resultado não é neutro, quer dizer, não é só isso. Isso aqui não é o objetivo do estudo, porque você pode chegar e falar o seguinte, nós ficamos desenhando esses índices, tem ramos aqui do troço que tem 20 indicadores. Você vai perguntar tudo do cara, só falta perguntar se o sapato vem da China ou é feito em franca, ou a cor das roupas íntimas, ou o tipo de gravata que ele usa. Perguntamos um monte de coisa. Bom, o problema é o seguinte, se o avião ficar parado uma hora na pista, todas as perguntas ficam viciadas por uma pré-questão que a gente não considerou. O jeito, talvez, de resolver seria realmente fazer isso, fazer isso num longo tempo, porque aí você vai... Só que, entendam, se a gente fizer isso a gente tem um longo prazo, 10 anos, 15 anos, e a estrutura entre aspas, a infraestrutura, a educação, todos os índices de desenvolvimento humano, o PIB per capita, sei lá qual, os macro acharem que são os índices que indicam a melhoria da estrutura, essa estrutura melhorar, você vai ter uma melhora na curva aqui também. Esse índice tende a fazer assim. Lembrem-se daqueles, todos aqueles sociólogos, antropólogos, cientistas políticos que juram, como é que chama aquele polonês que dá aula em Chicago, porque eu nunca me lembro, mas, enfim, não importa, que juram que, depois de um certo índice per capita, que era o índice per capita da Argentina nos anos 80, não me lembro o nome agora, mas, enfim, todos vocês conhecem, agora não importa, e toda essa corrente que em São Paulo é muito forte, na USP, acha que, depois de um certo índice per capita em dólar lá, que hoje deve ser 10 mil dólares, mais ou menos, você não consegue mais voltar para uma ditadura, você só consegue avançar dali para frente. E a gente neutralizou essa discussão aqui, ela não existe aqui, essa é uma discussão interna corpores aqui, porta para dentro, e talvez seja um dos problemas desse trabalho, mas o fato é que, se você não fizer essa escolha, esse troço aqui vira uma enciclopédia, e aí não serve nem de ponto de saída. Eu insisto, só para encerrar, que eu acho que, se a gente fizer uma série histórica, que tem que ser feita, nós temos que, de alguma maneira, entender como a infraestrutura, isso que eu chamei de infraestrutura, interfere na série histórica, de forma a criar uma coisa que seja o mais próximo possível do real. Senão, se toda a coisa for para cima, os indicadores também vão para cima, você acha que está fazendo uma televisão pública de qualidade e não está, você está fazendo um abaixo aquém daquilo que ela deveria ser, por exemplo, em função da sua capacidade criativa, de invenção, de criação de linguagem, etc., esse viés socioeconômico é culpa minha, do qual eu me penitencio, mas, de um jeito, tinha que ser iniciado. E, de novo, desculpem pelo atraso. Olhando ali, realmente é deprimente, mas, vendo pessoalmente, é um pouco menos. Espero, espero. Bom, antes de passar a palavra ao professor e conselheiro Murilo César, a gente gostaria de lembrar aos que estão nos assistindo pela internet que podem enviar perguntas pelo Twitter, em BC na rede, utilizando a hashtag Diálogos EBC. Professor Murilo. Em primeiro lugar, agradecer o agradecimento em meu nome pessoal e da Faculdade de Comunicação da Universidade do Brasil pela oportunidade, pelo privilégio que a EBC me deu de estar participando desta manhã aqui, desse debate, sobre um tema que vem me atormentando, mas também trazendo muitas alegrias ao longo de décadas, que é a questão da televisão pública. Como debatedor, eu vou tentar, isso é difícil para o professor, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder abrir para os outros debatedores aqui presentes na plateia também. Então, eu vou tentar pontuar algumas questões no sentido até de provocar o debate, embora, porque eu não trago grandes diferenças, mas apenas algumas reflexões sobre alguns pontos que eu acho que poderiam ser mais bem precisados adiante. Mas a primeira observação é sobre a qualidade do trabalho. Eu realmente, quer dizer, é um trabalho objetivo, é um trabalho muito sintético e extremamente denso. Claro que eu me detive na leitura, até por questão de tempo, eu me detive muito mais na parte introdutória e conceitual que eu queria discutir. Fiz uma leitura transversal dos indicadores a partir dos grandes títulos, mas, de fato, você tem um documento importantíssimo para a IBC e eu, como membro do Conselho Curador, eventualmente, no Conselho hoje, se isso é um instrumento de trabalho para a empresa e, eventualmente, para o Conselho poder ter um instrumento de trabalho adiante em avaliações, e programação. Então, vocês estão de parabéns pela qualidade do que foi feito, o Gêmeos, os colegas, enfim. O primeiro ponto que eu quero destacar é, na perspectiva de alguém que trabalha com política pública de comunicações, e eu sempre começo com essa questão, é remeter ao artigo 12, 23 da Constituição e à complementaridade entre os sistemas público-privado estatal. Eu entendo que não era o objetivo de vocês aqui, mas talvez uma menção pudesse ser feita a uma questão que era, para mim, ter uma importância fundamental ao se discutir a rádiofusão no Brasil. que é lembrar, claro, que esse é o meu ponto de vista, que a rádiofusão comercial e a não comercial, ou a televisão comercial e não comercial, não são espécies diferentes, são gêneros da mesma espécie. E que, portanto, mesmo que eu trate uma aqui especificamente, ao menos, eu tenho que, pelo menos, mencionar que existe uma outra, porque muitas das questões aqui tratadas dizem respeito também à outra. Desde que isso está mencionado no documento, a gente trabalha com um conceito fundamental, que é o conceito de rádiofusão de serviço público. Parece uma obviedade, isso aparece no documento aqui, no trabalho, mas, logo depois, o trabalho começa a falar só de rádiofusão pública, por que o serviço público é importante. E isso é o que nos diferencia da tradição estadunidense, que é aquela para a qual a gente tem que, de fato, olhar com mais atenção, porque nós vivemos num ambiente de rádiofusão que é hegemonicamente comercial, como é lá. Diferentemente da Europa, onde o sistema de rádiofusão ainda ele é, tem ainda uma presença muito forte do sistema não comercial. E aqui aparece os países escandinavos, Alemanha, Grã-Bretanha, com certeza, mas mesmo França, enfim. Então, se tem alguma coisa que a tradição europeia nos ensina e acho que deve absorver, é fortalecer aquilo que já existe na nossa tradição e na nossa norma, da Constituição em diante. Nós, no Brasil, praticamos uma rádiofusão de serviço público. Se isso não aparece explícito na legislação, na lei 4117, enfim, nas mais novas, que diz respeito da rádiofusão, aparece na figura da outorga, porque no momento em que você outorga concessão e permissão para explorar o serviço, você submete todo mundo, seja comercial ou não comercial, ao mesmo estatuto. Portanto, há um elenco de regras que tem que ser obedecida por um ou por outro, o que os diferencia e a forma de financiamento com seus desdobramentos em programação, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental e lembrar que, pelo menos do meu ponto de vista, são espécies do mesmo gênero. Isso é importante para, no que diz respeito ao artigo 233 da Constituição, porque ele induz a achar que são coisas separadas, público, privado e estatal. Claro que o privado gosta disso, porque o que o privado quer é achar que ele pode fazer o que ele bem entende, desde que ele se financie, ele pode fazer o que ele bem entende, só que o seguinte, se quer fazer, abandone o serviço público, abra mão da segurança jurídica da autórgata de concessão ou permissão. Esse é o primeiro ponto, a centralidade da ideia de rádiofusão de serviço público. Isso os europeus são claros nisso, isso não aparece na legislação dos Estados Unidos, o modelo lá é diferente, é a coisa que nós deveríamos, do meu ponto de vista, absorver na nossa prática, na nossa norma, na nossa legislação, a ideia de rádiofusão de serviço público. Então, esse é o ponto número um. O segundo, eu critico, mas vou fazer a crítica, mas eu acho que eu entendi, não sei se a intenção sua foi essa ou não, Eugênio e Marco, mas é o seguinte, eu tenho uma certa birra com a ideia de independência, sou totalmente a favor dela, até porque, como professor universitário, eu pertenço a uma instituição, e aí eu já vou explicar o porquê da birra, que pelo artigo 207 tem absoluta autonomia administrativa, didática, financeira, etc. Ela é nomeada constitucionalmente da universidade pública. Então, nós temos, na prática, do ponto de vista financeiro, a gente sabe, mas isso aqui não é Nelson, isso aí a gente conhece bem, não funciona assim, não é Ana? Mas, enfim, nós somos constitucionalmente autônomos. Então, a ideia de independência, às vezes, ela pode induzir alguma distorção, mas eu acredito que vocês, no trabalho, não caíram nessa armadilha. Porque, na página 15, eu fui buscar, o tempo todo vocês falam em independência, eu falei, espera aí, mas aí você qualifica aqui, vocês qualificam. Um dos centros desses debates localiza na noção de independência, ou mais precisamente, de autonomia em relação ao Estado, ao governo, etc. Então, está preservado o conceito de autonomia, que, aliás, é o que está na lei da IBC. Porque, pela Constituição Federal, autônomo, só o Ministério Público, perdão, independente, só o Ministério Público, o advogado da cidadania, essa provoca de Ministério Público tem. Então, o conceito-chave da Constituição, para esses casos, como o caso da Universidade Pública, é o de autonomia. Aí, eu vou mencionar, eu vou mencionar, adiante, eu não vou fazer uma brincadeira. Tem uma outra, tem um outro ente brasileiro que é independente, que é a Ancine. Mas, por outras razões, eu até vou mencionar, adiante. Ana Paula, você sabe disso, eu já estou conversando pelo menos duas vezes sobre isso, enfim. Porque eu vou mencionar a Ancine adiante, rapidinho, daqui a pouco, na questão do financiamento. Então, essa coisa da independência ficou muito popular no Brasil com as agências reguladoras. pós-privatização, Telebrás, o sistema elétrico, as agências se tornaram independentes. Só que, um dos próprios formuladores do modelo jurídico das agências, que é o Carlos Arissunto, iminente administrativista paulista, lá da PUC, com Floriano Marques Azevedo, ele tem um texto que é brilhante, o texto, porque ele reconhece que o termo independência está mal usado na lei de telecomunicações. ele abre a nota de rodapé e confessa o abuso. É muito mais usado do ponto de vista retórico, para deixar claro que essas agências não vão ter que estar submetidas ao governo e tal, para tranquilizar as empresas, os contratos, etc., porque o que vale mesmo é a autonomia que as agências têm ou não têm, aí é um outro problema. independência, na LGT, ela surge, mas os próprios autores da norma jurídica reconhecem que ele usou o termo indevidamente. Eu tenho isso no texto, para quem tiver interesse, passar o artigo original dele, em que ele abre a nota de rodapé e faz uma espécie de meia-culpa. Nós usamos, mas usamos. Ele fala, inclusive, um certo abuso retórico. Eu falei isso para um administrativismo jurista, é interessante ele reconhecer isso. Perdão, a minha rinite aqui me deixa, o ar-condicionado me deixa um pouco alérgico aqui, enfim. Aí eu vou pigarrear, perdão. Então, viu, para você, então, acho assim, a questão da independência e autonomia é interessante tratar, fazer um, assim, é independente, sim, eu prezo a independência, achá-la fundamental, agora, do ponto de vista da norma, e aí eu estou olhando de uma perspectiva normativa, esse é o papel que eu estou tentando fazer aqui, e até reconhecer que a EBC, que está buscando a sua autonomia, no processo de buscar a sua autonomia, a segurança, inclusive na norma, ou normas futuras da sua autonomia, vai ter que trabalhar com esse conceito, é com ele que você vai ter que trabalhar. Bem, um terceiro ponto é a questão do público de estatal, esse é terrível, mas acho que também vocês trabalham muito bem os conceitos, ficou mais claro na sua fala, Eugênio, do que eu achei no texto, coitado do Estado, eu próprio já fiz isso, essa autocrítica eu faço sempre, lá pelos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, todo mundo ficou apavorado com o estatismo, o Estado, e a gente começou a demonizar o Estado, então, eu retoricamente, olha o risco da retórica, num texto eu falei assim, Estado mínimo sob o máximo controle público, que a gente trabalhava no FNDC na época, ideia de controle público, só que adiante eu qualifico, então, o pecado não é tão grave, acho que eu estou semi-absorvido por ter feito isso. E lá adiante, analisando o programa do PT, acho que em 94, para a campanha de 94, eu escrevi uma outra coisa também chamada de estatismo, doença senil do esquerdismo, fazendo a brincadeira com a frase do Lênin, porque a gente acabou demonizando o Estado com medo, e aí todo mundo virou ongueiro, era ONG, OSCIP, que você cita aqui, só que eu acho que o Estado entrou no processo de resgate há algum tempo, então, porque o Estado, ainda mais o Estado republicano, isso está dito aqui, ele é público por definição, o Estado é a nossa garantia civilizatória maior, é o Estado Democrático e Direito, então, o Estado está presente, então, ser estatal não é o problema, e aí você observou bem, a BBC, gente, quem assina autógrafo da BBC é a rainha, a cada 16 anos eles fazem uma consulta para a sociedade britânica toda, para saber se, fundamento, para saber se eles querem manter a taxa, os 141 libras que se pagam para o televisor, e aí, quando está tudo resolvido, o Ofcom emite um parecer, faz o documento, isso vai para Buckingham e a rainha assina uma carta real e a autógrafa está renovada, isso é para mostrar o quanto a BBC é estatal, porque se ela vive de um tributo, porque é um tributo, a diferença é que o tributo vai direto para os cofres da BBC, não é, Nelson? Que bom seria, não é? Autonomia? Hein? Autonomia financeira, mas o fato da BBC, mas o fato é o seguinte, só quem pode estabelecer o tributo é o Estado. E eu trouxe uma notinha que saiu no New York Times de, dessa semana aqui, dia 24, fundos federais são considerados vitais para muitas estações públicas, isso lá nos Estados Unidos, entende? O Congresso votou, o Congresso americano votou uma suplementação de 455 milhões de dólares agora para a Corporation for Public Broadcast, que é a mantenedora do sistema PBS, certo? E aí tem uma discussão no Congresso porque o Mitch Romney, o candidato da República, já está dizendo que vai acabar, vai botar publicidade para financiar. De novo, o velho debate, só que não vive sem fundos federais. O PBS, que todo mundo fala que não é, ele tem, ainda é só 15% federal, mas se você pegar os fundos estaduais e tal, chega a uns 30% de todo o orçamento do sistema PBS, é por aí, certo? Então, mostrar que você não vive sem fundos públicos estatais. O Estado é que assegura a possibilidade de você arrecadar tributo. A taxa é um tributo. Então, o Estado não é o problema, o problema é o governo, mas está muito claro. O grande problema é o governo. Então, você tem que criar as instâncias de autonomia para fazer as mediações corretas, quer dizer, eu pertenço ao Conselho Curador, em tese, na estrutura da BBC, o Conselho é a instância da sociedade representativa que está lá para bloquear as tentativas, estou simplificando assim, de o governo querer colonizar a EBC, a TV, as rádios, etc. O Conselho tem esse papel, ele analisa, só que tem, não vou discutir o modelo da BBC aqui, mas há coisas ainda no modelo que precisam ser alteradas, mas esse é um avanço que vai ter que ser construído ao longo do tempo, a própria prática faz com que essas coisas se tornam necessárias. Então, o público estatal, está bem, é só lembrar que o estatal não necessariamente tem que ser demonizado como se fez. E a questão de achar que o público vai vir só da figura não estatal ou não governamental, de OSCIP, isso eu acho que tem um certo risco. Então, não tem nenhum problema com o modelo da EBC, nenhum problema, desde que ele sofra ajustes na sua estrutura, por exemplo, questão de nomeação de direção, presidente, etc. E tudo isso tem que ser resolvido. Não pode ser uma decisão monocrática do presidente da República dizer quem vai ser ou não o presidente da República. Isso, o Nel sabe, já conversamos sobre isso, isso não é uma avaliação pessoal, é uma questão institucional. Mas isso se resolve na frente, tem cinco anos, puxa vida, quantos anos a gente esperou pela EBC? Então, isso vai se resolver na frente. E, por último, é só a questão dos indicadores. Por que eles são importantes? O indicador, eu nunca trabalhei com indicador, é horrível dizer isso, quem trabalha com política pública, mas eu estou mais na parte anterior, não da implementação, mas eles são absolutamente fundamentais. Então, eu olhando isso aqui, eu comecei a enxergar, de fato, como é que você pode ter certeza, construir a certeza sobre uma coisa. Uma televisão de serviço público não comercial, essa é a diferença, que vai existir de serviço público comercial. Os indicadores me permitem, por exemplo, construir para as não comerciais, esse tipo de indicador se adaptado para as não comerciais, aquilo que é a grande lacuna da legislação das não comerciais hoje, que é estabelecer critério para a outorga, para a outorga comercial, você usa só critério, é financeiro, econômico, financeiro e técnico. Se você diz, se você pega indicadores como esse aqui, você adapta e diz, para você ter uma outorga de televisão comercial, vai ter que ter isso, 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 aquilo e tal, faz uma adaptação. Evidentemente, quem recebe fundos públicos diretamente, tem mais responsabilidade da contabilidade, mas o privado também tem, porque o modelo é um modelo de serviço público, a outorga é um bem público finito e não vai acabar tão cedo, pelo contrário, então, essa televisão vai existir durante muito tempo. Então, o indicador tem essa dupla importância de adaptabilidade para que uma política pública preveja aquilo que é uma lacuna terrível, que é estabelecer critérios para dizer quem vai ter uma outorga de rádio e televisão para fins comerciais. E, no caso da televisão, aí eu estou terminando o mês, da televisão pública não comercial, qual é o grande desafio, a grande missão? É ser referência, isso não é utopia, tem que ser a referência como o PBS é e como a BBC é e a Dote Televisão é referência, não tem jeito, tem que ser. No caso, e esse é o risco da EBC e da TV Brasil, é ser como os Estados Unidos, a PBS é uma referência de qualidade, mas é elitizada e é um gueto. Então, aqui a disputa tem que se dar na audiência para construir e chegar num sistema colonizado pelo comercial, você tem que chegar o mais perto possível na disputa pela audiência, não tem jeito, essa é a diferença do modelo, porque lá não teve jeito, lá o sistema é outro, então ficou a PBS com aquela qualidade fantástica e a qualidade de referência é de programação, ela é de gestão, ela é técnica e é de relação com a sociedade. Para mim, aqui, grosso modo, são os quatro itens que você vai... Eu tenho que ser referência no mínimo nessas questões, tem que ter a programação de referência, infantil, juvenil, já é o jornalismo, nem se fala, então, são as duas coisas vitais, mais dramaturgia também, o que seja, a PBS é como a BBC é, na gestão, a cantabéria, transparência, enfim, técnica, tecnologia, a PBS sempre foi, sempre foi referência de avanço tecnológico e na relação com a sociedade. Enfim, eram esses os temas que eu queria trazer, honrado pelo convite de seu primeiro debatedor a falar. Obrigado, Simona. Obrigada, professor. Bom, então, vamos dar início ao debate, lembrando, mais uma vez, aos que nos assistem pela internet, que podem utilizar, fazer perguntas e comentários pelo Twitter, ABC, na rede, usando a hashtag DiálogosEBC. O primeiro inscrito é o Paulino, a gente pede para as pessoas levantarem... Simona, Ana Paula, você quer falar? Ana Paula, por favor. Bom dia a todos e a todas. Sou Ana Paula Santana, secretária do Audiovisual, aqui representando a ministra Ana de Holanda. Para nós, do Ministério da Cultura, sempre é um prazer estar aqui na IBC, porque a gente não entende o sentido do audiovisual, sem ter uma parceira estratégica, como a EBC tem sido, como a Rádio Braz foi e como o sistema público de televisão, e aí as televisões comunitárias, as rádios comunitárias, têm no desenvolvimento da política pública do audiovisual. Mas, primeiramente, salientar a importância desse estudo e, como o presidente Nelson Breve disse, a gente não consegue avaliar aquilo que a gente não consegue medir. E muito me tranquiliza a qualidade do trabalho, uma vez que está sendo, uma vez que foi capitaneado por Eugênio Butti, pelo Marco Chiaretti e pela Ana, mas, assim, eu acho que é uma tríade que nos dá segurança de que é só uma porta aberta para um caminho a ser trilhado e é um trabalho em construção. Mas, o professor Murilo chamou atenção para várias coisas e eu queria me atentar a duas coisas que o Butti também levantou, que é o indicador da diversidade cultural e o indicador da inovação, da inovação da linguagem. E, para o professor Murilo, é a questão da independência, que é quando ela é descrita nas legislações das agências reguladoras, ela é mesmo uma forçação técnico-jurídica, porque, logo adiante, em toda legislação de regulamentação, tem a palavra supervisão. Então, você não é independente se você tem uma supervisão por trás. Então, é a autonomia mesmo que eu acho que é o sentido que a gente tem que buscar, porque a interdependência, quando a gente está lidando com a questão pública, onde o público, e aí eu digo a sociedade, abre mão de parte dos seus direitos para o convívio social, ela, e se unifica no Estado como uma forma de convivência, ela é, de fato, dependente, dependente, e aí a gente tem que analisar o sentido da independência sob um ângulo e não como no sentido lato de independência. Mas, em termos de diversidade e de inovação, eu acho que são dois fatores essenciais para se medir qualidade. inovação em uma televisão pública pode ser o rompimento de modelos pré-estabelecidos que a gente tem o costume de imitar. A Secretaria do Audiovisual fez, está há uns seis meses construindo um programa chamado Sonhar TV. perguntando para pessoas que trabalham com televisão e para a sociedade qual seria a televisão dos seus sonhos. Porque, muito me interessa, e aí o Butch levou a questão da audiência também num fator que eu considero de extrema relevância, que é a opinião daqueles que estão assistindo, a qualidade, o que é a qualidade para aqueles que assistem para essa audiência. A gente sai de uma análise quantitativa e passa para uma análise qualitativa de indicador. E a pergunta mais simples, eu acho, foi a que, e o Butch foi um dos nossos entrevistados, foi a que, ao meu ver, ninguém conseguiu responder, que era qual é a televisão dos seus sonhos. Por quê? A gente tem um modelo pré-estabelecido na cabeça. Quando você fala que, Marcos, que tem, na sua geração, pessoas que têm uma restrição ao conteúdo da televisão pública e outros que têm uma aceitação, é porque há modelos e óticas distintas do olhar para este equipamento que está, que fez a história e que vai continuar fazendo a história cotidiana das pessoas. E, quando o indicador de diversidade cultural aparece, muito me alegra porque a diversidade cultural e a cultura tem que ser grande no que, de fato, ela se propõe a trabalhar, na qualificação de processos. A cultura qualifica programas, a cultura qualifica a educação, a saúde, a percepção lógica, cognitiva, de linguagem. também. Então, eu acho que foi muito feliz ter esse indicador como um eixo estratégico. E, por final, para esquentar o debate, no Sonhar TV, no primeiro seminário internacional que a gente fez, a gente quis chamar pessoas o mais variado possível. Os gringos que estão pensando na televisão, no celular, transmediático, chamamos a Rede Globo também, chamamos a SBT. E a percepção que eu tive depois do seminário é o seguinte, que o slogan, até comentei com a Alice aqui das TVs comunitárias, eu acho que o slogan da sociedade, do público espectador da televisão brasileira hoje é eu não quero ser programável. Eu me programo, a televisão não tem que me programar. E eu acho que essa é a lógica que vai envolver e vai dar o padrão de qualidade e de análise profunda do cidadão em relação ao serviço público que a televisão vem a prestar. Qual é a programação que eu escolho? Isso a BBC tem feito e tem dado os resultados super positivos, que é a possibilidade do indivíduo montar a sua programação tendo 500 coisas em um canal só e não precisando de 500 canais oferecendo uma coisa só a cada canal. Então, eu acho que essa perspectiva e essa busca, eu acho que esse documento nos leva a análises profundas de ver essa modificação conceitual, cultural e social também. A gente não pode esquecer para quem a gente está prestando esse serviço público. Qual é essa nova sociedade? Quais são esses novos espectadores que estão plugando, zapeando e parando no canal da EBC, sintonizando a rádio MEC, a rádio nacional e o que eles querem discutir? Esse crescimento e essa questão de fundos, professor Murilo, ela acontece muito também quando a gente se refere a cinema. Cinema hoje, norte-americano, ele ainda é provido muito de fundos públicos dos Estados Unidos. Mas, o valor complementar gerado pelo cinema americano em outras indústrias compensa esses fundos que não fazem nem cosquinha. Então, o fundo está garantido ali porque ele não vai ter impacto econômico porque a geração de desenvolvimento econômico em outras áreas ele vai ser muito superior do que aquilo que a gente está aportando. Então, eu acho que essa primeira leitura que eu faço, coloco a Secretaria do Audiovisual à disposição, estamos participando, eu acho que, Nelson, é muito acertado o caminho que a EBC, você está construindo essa trilha junto com a EBC, porque a gente tem que pensar não para 10, mas para 20, para 30, 40 anos, nessa perspectiva de que a gente pense e possa mudar o pensamento à medida que os cenários vão mudando e as coisas vão evoluindo. Muito obrigada. Só antes de passar, Paulino, acho que é a primeira pergunta aí, para vocês, eu quero só para dialogar com o debate, já que aqui nós somos diálogo, eu quero trazer aqui algo que é importante compartilhar, não só com a mesa, mas com vocês, principalmente vocês que são da EBC, que nós estamos quase no final, como eu disse, no nosso planejamento estratégico, ainda aqui pode mudar uma palavra ou outra, isso tem que ser submetido a conselho de administração, etc., mas é um trabalho realizado envolvendo a empresa toda, os facilitadores discutiram isso para baixo e estão há bastante tempo, aliás, eles não estão aqui porque eles estão reunidos, porque eles estão fechando lá, mas só a primeira parte do mapa estratégico que tem a ver com a EBC, só para dizer o seguinte, aqui nós temos a missão que está proposta, ainda pode mudar uma palavra ou outra, ou tirar, ou substituir, ou acrescentar, mas, e estou falando em relação a tudo, criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas, a visão, ser referência em comunicação pública, os valores, temos compromisso com a comunicação pública, acreditamos acreditamos na independência dos conteúdos, na transparência e na gestão participativa, defendemos os direitos humanos, a liberdade de expressão e o exercício da cidadania, valorizamos as pessoas e a diversidade cultural brasileira, cultivamos a criatividade, a inovação e a sustentabilidade, e tem aqui cerca de 20 objetivos estratégicos, do ponto de vista dos resultados, aprimorar a qualidade dos conteúdos, ampliar a qualidade técnica e operacional, difundir conteúdos constituídos de forma participativa, colaborativa e interativa, diversificar e ampliar a carteira de clientes, aumentar, diversificar e fidelizar a audiência no Brasil e no exterior, fortalecer a marca EBC, veículos e produtos no Brasil e no exterior, garantir o acesso ao acervo da EBC, do ponto de vista dos processos internos, aprimorar a gestão organizacional, digitalizar e integrar os processos de produção e gestão de conteúdo, implantar e gerenciar o operador de rede, fortalecer a rede e as parcerias RNCP internacional, Rede Nacional de Comunicação Pública e Internacionais, ampliar e diversificar a distribuição nacional e internacional, aprimorar as relações institucionais, aprimorar a comunicação interna e externa, aprendizado e crescimento, desenvolver políticas de gestão de pessoas, desenvolver competências técnicas e gerenciais, desenvolver cultura organizacional com foco na missão e em resultados, implantar modelo de pesquisa, experimentação e inovação, ponto de vista financeiro, ampliar e diversificar os recursos financeiros, racionalizar custos, alinhar os investimentos e o custeio ao plano estratégico. Então, apenas para mostrar que tem grande diálogo com aquilo que a gente está pensando com aquilo que vocês estão propondo. Olá, bom dia, agradecendo ao presidente Nelson Breve pela realização desse evento, queria cumprimentar os integrantes da mesa, as pessoas que acompanham aqui em Brasília essa discussão, os internautas, e aí, para não tomar muito tempo, eu gostaria de fazer duas perguntas gerais em relação ao documento, eu sou gestor de um tema de cooperação entre a Universidade Brasília e a EBC e a gente tem desenvolvido atividades em parceria com a ouvidoria dentro e fora da empresa, isso tem significado fazer o programa da ouvidoria no rádio e essas duas questões são relacionadas diretamente ao trabalho desenvolvido. O primeiro, eu queria saber a opinião da mesa, não só do Carete e do Buti, em relação à aplicação dos critérios de qualidade, há aspectos mais subjetivos, digamos assim, da existência humana, isso significaria verificar como medir conteúdos religiosos, vocês fazem menção a isso no manual, mas também questões ligadas ao esporte, que é uma característica fundamental da programação das emissoras de rádio e da TV Brasil também, o Nelson tinha feito referência a isso no começo, e também conteúdos musicais, artísticos, que são tema constante da programação das emissoras, como também medir, e se é possível medir, qual a opinião de vocês em relação à opinião no sistema público de comunicação, o professor Buti tem manifestado a opinião dele em relação à inserção ou não da opinião nas emissoras públicas, mas acho que seria importante também ouvir o professor Murilo, Carete e Tena Paula, e, por fim, como aplicar os parâmetros, e nesse sentido queria parabenizar o Guilherme Canella pelo esforço que tem feito em relação a essa questão, a conteúdos colaborativos, visto que, eu li o documento, vocês falam da importância da participação do público em relação ao acompanhamento dos conteúdos, mas também de como medir a participação do público, não só nesse aspecto de audiência, mas em relação à participação do público em produção de conteúdos, visto que, por muitas vezes, a EBC não só contrata com os sem aspas esses conteúdos, mas também tem que acompanhar, capacitar, preparar, treinar, desenvolver parcerias que promovam a construção do conteúdo desde o início, antes da simples, digamos assim, ou mera, como resultado final, veiculação dos conteúdos que são desenvolvidos. Então, basicamente, era isso. Queria verificar que opinião vocês têm em relação a essa inserção e avaliação dos conteúdos esportivos de opinião, diversidade cultural, conteúdos artísticos, musicais, e também a participação do público como protagonista do conteúdo produzido, distribuído e dialogado nas emissoras públicas de comunicação. Com licença, bom dia a todos. Eu queria também trazer aqui algumas perguntas. Meu nome é Anderson, queria trazer algumas perguntas da internet, do Twitter, do pessoal que está acompanhando a transmissão ao vivo pela web. eu vou tentar fazer um grupo de perguntas aqui para facilitar e para a gente ganhar tempo. Tem duas perguntas sobre voz do Brasil. A primeira delas é do Pedro Pinto, que pergunta, se a EBC é pública, como ela ainda produz um programa estatal como a Voz do Brasil? É possível ser público e estatal? O Zonda BES também tem uma pergunta sobre voz do Brasil, mencionando um artigo recente do Butin, que ele pede o fim da Voz do Brasil segundo o Zonda. E ele pergunta como equalizar interesse público quando emissoras comerciais não dão conta do recado. Acho que, nesse bloco, vou colocar só mais uma pergunta, que é da Edila Lula, o perfil arroba Edila Lula, que ela pergunta o seguinte, como resolver a questão de qualidade plástica, formato, linguagem, imagem, que é condição para levantar a audiência. Acho que esse grupo está bom e, daqui a pouquinho, tem outras perguntas de internautas e a gente tenta responder, já, já. Obrigado. Bom dia. Aqui é Gilberto, repórter da Agência Brasil. A gente vai fazer quantas perguntas? Ah, então está bom. Ok. É que tem muita pergunta. Está bom? Acho que tem microfone aqui. Eu que. Eu ainda queria, uma vez mais, agradecer a presença de cada um aqui. Eu sei que todo mundo está trabalhando e vocês estão em um esforço de reportagem para comparecer. E, para mim, particularmente, o Murilo falou da honra, do privilégio, mas, para mim, é um privilégio mesmo. E eu sei que, nisso eu falo em nome do Marco Chiaretti, também, que está aqui, ver o nosso trabalho ser discutido num ambiente como esse, por pessoas como essa, como essas, como vocês. É para isso que a gente trabalha e eu agradeço muito por isso, muito mesmo. Agradeço também ao Guilherme, que nos convidou para fazer esse estudo e, só até aqui, já valeu muito a pena. Mas eu estou vendo que isso vai seguir e vai ser muito bom. Eu queria também fazer menção rápida a várias coisas que o Murilo disse aqui, pelas quais, Murilo, eu sou pessoalmente muito grato, sempre aprendo muito com você. Eu estou de pleno acordo com as suas colocações, sem ressalva nenhuma. De fato, a comunicação por onda eletromagnética, rádio difusão, de rádio e TV, é um serviço público, é assim definido na Constituição. Esses indicadores poderiam servir como parâmetros das outorgas também. E aí, se podem servir, fica muito claro o nível de autonomia das emissoras, porque as emissoras como concessionárias, elas não são estritamente independentes. Elas prestam o serviço à sociedade atendendo uma encomenda que lhes fez o poder público. então, nós estamos, e isso vale para a IBC também, quando ela é rádio difusora. Então, isso é claríssimo, é claríssimo, e é um ponto em que você esclarece muito bem até limites do nosso trabalho. Estou de acordo também com o que o Marco falou. Eu queria lembrar uma coisa do caso americano, talvez seja interessante aqui para vocês, é a experiência da NPR, a National Public Radio, que tem crescido, que tem uma importância, que vem se ampliando em informações independentes sobre política externa, principalmente, que nos Estados Unidos é uma associação, uma, a NPR é uma liga de umas 900 emissoras, salvo engano, a PBS são umas 360 emissoras de TV, mas essas de rádio, tem também uma componente de dinheiro federal na sua sustentação, mas ali é uma comunicação pública que vem crescendo, então, isso aí, inclusive em audiência, isso aí poderia ser visto. Eu convidei num seminário em São Paulo a ombudsman da NPR e foi uma presença importante ali para as coisas que a gente estava discutindo. Ainda uma questão que foi mencionada pelo Murilo, eu acredito, tenho falado isso desde que eu trabalhei aqui e também trabalhei aqui nomeado pelo presidente da República como o Nelson foi, é um ponto que precisa superar, eu acho que nos faltam dois pontos no caso da EBC, dois pontos importantes. Um, de fato, é uma indicação que não passe pela presidência da República de quem vai dirigir ou não e a nomeação dos diretores pelo dirigente máximo, pelo executivo, ele deve demitir e contratar, claro que o conselho pode opinar e tudo mais, mas isso é uma autonomia na gestão, que é um caminho que ainda falta percorrer. e o outro, eu acredito, sempre acreditei, que o vínculo da EBC deveria ser com o Ministério da Cultura e é um vínculo, não é uma subordinação e não com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, cujas atribuições, que é legítima, que tem que existir, não se trata disso, mas cujas atribuições, às vezes, podem guardar conflitos com as missões da EBC. Então, isso seriam dois pontos que devem ser gerenciados, teriam que ser enfrentados, podem se colocar de forma um pouco mais favorável. Quando nós estamos falando de independência, nós estamos falando dessas coisas também. Eu gostei muito que você falou sobre a inovação como rompimento com os modelos que a gente tende a imitar e tudo mais. Não é à toa que a identidade entre a EBC e o Ministério da Cultura é tão grande e é um ponto positivo, é um sintoma do bem que assim seja. Agora, indo para a pergunta do Paulino, sobre conteúdos religiosos, esportes, musicais e artistas, você pergunta como avaliar o que é subjetivo. O que é subjetivo precisa ser subjetivo. Quando a gente estuda um pouco esses indicadores que quantificam ou quando refletem pesquisas qualitativas, traduzem em números, traduzem em parâmetros, mensuráveis, verificáveis, passíveis de ser testados, a gente vê que algo não é alcançado pelos indicadores. Senão, as máquinas fariam esse tipo de processo. As máquinas nos ajudam a avaliar o nível do óleo, a pressão do motor e tal, mas nada substitui a intuição do piloto. Coisas que são subjetivas seguirão sendo subjetivas. O que os indicadores permitem é separar o que não é objetivo do que é e com isso reduzir o campo de discricionariedade que, às vezes, na administração pública gera deformação. Porque se nós partirmos da ilusão de que tudo é subjetivo, então nós temos que viver na tirania, porque a intuição do nosso líder é mais foi eleita e a nossa não. Eu já ouvi gente dizendo mas o presidente da república foi eleito, como é que ele não pode dar palpite na pauta da EBC? 90 milhões, não sei quantos milhões de pessoas votaram nele, ele representa essas pessoas, como é que ele não pode dar palpite na pauta da EBC? Quem elegeu o editor da EBC? Então, a gente, à primeira vista, fala, é de fato, o critério eleitoral tem que... Só que o presidente da república é eleito para administrar o Estado, governar o país, não para mediar o debate público. E a mediação do debate público compete à sociedade, o cara pode ter tido 100% dos votos, mas para haver saúde na democracia, o Estado e o governo não devem interferir na pauta, isso é um assunto da sociedade, isso não está ao alcance do governo, não pode estar, porque se tiver, nós temos uma situação em que aquilo que a sociedade tematiza pode ser colonizado pelo poder do Estado. Então, não importa que ele teve tudo isso de voto, e se você reduz a discricionalidade da gestão, você também elimina o risco de que o presidente ou de que o diretor manda tudo, ele não manda tudo, ele lidera, mas algumas coisas podem ser medidas e discutidas, então, isso reduz a chance de acontecer, vamos dizer, um abuso de poder na gestão, mas o subjetivo continuará sendo subjetivo, senão, não haveria arte, senão, não haveria o furo de reportagem, senão, não haveria a criação, a surpresa, vem do talento, e o talento não pode ser medido com indicadores, a performance, o desempenho, a entrega de um serviço público, tudo isso pode ser medido, mas o grau de genialidade não dá para ser medido, isso precisa ficar muito claro, em ambientes em que os indicadores são adotados com inteligência, com profissionalismo, com impessoalidade, se forma um caldo mais favorável ao florescimento da genialidade, da criatividade e assim por diante. Eu sempre acho que sendo a questão da opinião, gente, quem que vai me cortar a palavra, porque isso é uma, eu estou preocupado com o avanço do tempo, eu estou tentando responder a cada ponto, eu estou, você me concede, isso é uma necessidade que me apareceu de dizer, me dá mais dois minutos. Está bem, dois minutos. Assim, opinião, veja só, uma emissora pública, ao emitir uma opinião e não outra, talvez, esteja usurpando a condição de fala. Então, aí, talvez, eu estou dizendo. Nesse sentido, o que é usurpar a condição de fala? A emissora pública ocupa um lugar que lhe permite enunciar diante da sociedade uma fala ou outra, deixando de lado uma terceira fala ou uma quarta fala. Ela vai dizer uma coisa e não outra, vai mostrar uma coisa e não outra. Se nós tratarmos de opinião e uma opinião prevalece, nós temos uma situação em que uma opinião, em detrimento das outras opiniões, tomou assento nessa condição de fala, deixando as outras de fora. Então, você cria uma distorção naquilo que é um dever da emissora pública, que é refletir a diversidade cultural, inclusive a diversidade de opiniões. Sempre, portanto, o comentarista numa emissora pública, ou ele tem que estar equilibrado por outros comentaristas, ou ele tem que tomar o cuidado de ser um mediador que não sacrifica outras opiniões. Essa postura de boa-fé é uma exigência, é difícil construí-la. Então, nós não estamos dizendo que a emissora pública não deve veicular opiniões. Ela deve, isso faz parte da cobertura. Uma peça, uma peça de dramaturgia é, de uma certa forma, uma opinião, uma música é uma opinião, mas ela deve procurar não se deixar tiranizar por uma única ou por um grupo de opiniões. E esse é o grande desafio também que se reflete na relação com o governo. Então, a emissora pública, muito mais do que qualquer emissora, observe que jornais têm opinião nos editoriais. Você tem mais um minuto. Tudo bem. Jornais têm opiniões nas suas páginas de editoriais. Emissoras de televisão são mais cautelosas, quase que por intuição. Não dão muita opinião editorial. no Brasil. Outros países da América do Sul é um pouco diferente, mas uma emissora pública deve tomar esse cuidado ainda, com ainda mais ênfase. Sobre religião, o Estado é laico, mas eu quero ir direto lá no negócio da voz do Brasil, porque alguns internautas estão perguntando. Hoje, no Estado de São Paulo, tem um artigo meu sobre voz do Brasil. eu digo que a voz do Brasil deve continuar existindo. A transmissão não deve ser obrigatória. Isso é uma opinião pessoal minha que eu sempre tive, quem trabalhou aqui comigo sabe disso. Agora, o Estado tem dever de informar, dever de informar. E não precisa lançar mão de uma transmissão compulsória, obrigatória, que apenas corrói a autoridade, vamos dizer, até o charme da comunicação pública. Ela deve ser desejada pelas pessoas e não imposta às pessoas. É o pior caminho possível hoje. Mas não é essa a pauta aqui. Então, eu só não queria me omitir diante da pergunta e acho que com isso também eu respondi ao dizer sobre o que é subjetivo e o que é objetivo, eu respondi a pergunta da Edla Lula, desculpa do abuso de tempo. A gente vai passar para o próximo bloco de perguntas. Alguém mais quer falar? Eu entendi. Você gostaria? Sobre essa questão do conteúdo, conteúdos esportivos, religiosos e de uma nova forma, não uma contratação direta, o Ministério da Cultura experimentou muito com o EBC a realização de programação investindo muito em processos. Isso, pela nossa análise, foi de bastante sucesso, casos como o DocTV, como o AnimaTV, o FICTV, e é algo que a gente está redesenhando para o ano que vem ter uma retomada com a quantidade maior. E eu creio que, quando se trata desses temas que outras televisões, principalmente a televisão aberta, ela trata de conteúdos religiosos, esportivos, somente por um ângulo, eu acho que o papel da TV pública é olhar esses conteúdos e essas temáticas por outros ângulos. E, nisso, eu acho que uma coisa fenomenal é a gente adentrar para a memória do acervo televisivo das televisões públicas, abordando temas como esse. Nós, Secretaria do Audiovisual, por intermédio da nossa Cinemateca Brasileira, estamos fechando uma cooperação com a EBC para o resgate dessa memória televisiva. Segunda-feira foi lançado na Cinemateca Brasileira uma ação que foi feita com a ESPN, patrocinada pela Petrobras, que são programas de televisão à memória do esporte olímpico. Então, analisar as religiões como manifestação cultural para nós é muito mais interessante e é assim que a gente vê uma... Por isso que eu falo que a gente não é programável, porque eu não entendo uma programação religiosa, eu entendo um programa que trata de religiões como uma manifestação cultural dentro da grade da televisão da TV Brasil. Então, eu acho que a gente foi muito feliz quando a gente investiu em processos, em processos que manteve a liberdade de criação, a liberdade de... a independência na produção, mas qualificando esses processos. O que o FIC TV que foi a... FIC TV, ele não deixa a desejar a nenhuma das melhores séries que se analisa em termos de qualidade americana ou francesa ou inglesa. São conteúdos que a gente viu na prática que a produção brasileira, independente, bem assistido, tendo um canal de difusão aberto, autônomo e com essa vocação de estar prestando um serviço público, a gente consegue ir longe. Então, acho que a grande diferença que a gente tem experimentado essa parceria, mas é algo que nos custa caro também, porque a televisão demanda o ritmo, o ritmo que é muito mais fácil contratar do que você investir no processo longo. Processo como esse, a gente investe um ano para ter o resultado um ano seguinte. Mas, eu acho que é o tal do risco que o BUT coloca que faz parte da qualidade e que a gente vai continuar riscando. Eu acho que é isso. Obrigada. Alguém quer mais fazer uma consideração? Posso falar? Posso? Um minuto? Um minuto. Um minuto. do modelo Eugênio. Então, de novo, eu também repito as palavras do Eugênio. Muito obrigado por vocês terem tido a paciência de ver e de ver e de participar. E muito obrigado, Murilo, pela leitura, porque, de fato, é muito ruim receber críticas, mas, se você escreve imaginando que ninguém vai ler, é um texto que não tem utilidade nenhuma. E, quando alguém lê, certamente o lê com foco totalmente diferente daquilo que você imaginava. E eu achava que a gente tinha esclarecido bastante essas questões que você apontou, mas estou vendo que não, e que vai ter que fazer... Fiquei imaginando se não valia a pena escrever um outro que fosse sobre as noções de Estado, sobre as noções de independência e autonomia nesse contexto, porque, de fato, a gente achava que estava escrevendo um texto sobre os indicadores e que a introdução era só uma introdução. Mas, quando você lê, se percebe, na sua leitura, de que não há como separar esses dois blocos nesse texto, nesse ensaio, até porque não há como fugir dessa questão da análise do artigo 223 e daquilo que ela implica, de que, de fato, os indicadores são indicadores de um sistema de radiodifusão pública numa democracia que afetam tanto as empresas que são, de certa maneira, ligadas ao Estado e, portanto, têm um financiamento regido por leis ou aquelas que não fazem isso desse jeito, mas por causa do artigo. Quer dizer, de fato, a nossa Constituição liga todas essas empresas num conjunto único. E esse texto não põe em questão esse artigo. Mas, certamente, a gente parte dos pressupostos que você levantou. Eu fico imaginando quando você leu o texto desse jeito, eu falei, pô, mas eu também acho isso, porque se não achasse, não tinha nem escrito esse troço aqui. Quer dizer, o texto foi só escrito porque eu também acho isso. e é engraçado porque quando a gente discutia esse texto, eu era o que achava que ele tinha muita introdução e pouco índice. Você deve lembrar disso. Eu estudei, eu sou jornalista há muito tempo, mas estudei filosofia e agora estudo direito. Ele estudou direito e a gente discutiu muito isso com um grande advogado que está citado aqui, amigo nosso, que eu conheço há décadas e décadas. E, de fato, nós estávamos em torno da questão que você levanta, Murilo, desculpe se eu chamo sem o título de professor, mas, enfim, que era a definição, uma definição mais que pegasse a questão hoje no presente, quer dizer, o presente é quando ele foi escrito há um ano e eu vou responder a você a uma questão que você colocou porque tem que esclarecer isso, do que é estatal, público, no contexto da radiodifusão e o que é independência e autonomia para esse momento e nesse instante. Eu não participei dessa discussão que você citou, que levantava essa... Eu, por coincidência, até estava em Berlim quando o muro caiu, mas, evidentemente, não percebi um dia antes. Não me olha assim, é verdade. Mas caiu porque você estava lá. Não, não. Eles me mandaram embora um dia antes. Ele caiu porque eu... Como é que chama? Você tem mais... Não, não, um minuto. Tá, quase um minuto. Enfim, não importa agora, não vou discutir. Mas eu tenho 54 anos, portanto, essa discussão era a discussão que a minha geração pegou atrasada, digamos assim. e talvez a gente tenha cedido demais ao canto da sereia da crítica visceral ao Estado. Mas eu achava que esse documento não cedia a isso. Não cedia a isso. Quando você levanta esses contos e lembra do 223, eu falei, realmente exageramos. Mas nem me passou muito pela cabeça, me passou um pouquinho, mas eu achava que era um delírio que a gente fosse tratar de uma questão que pudesse, de alguma maneira, afetar a gestão pública das redes comerciais. E, portanto, esse é um ponto que merece muito cuidado. E eu também gostei da ideia de agrupar em quatro macroeixos, que talvez depois a gente devesse evoluir nessa direção. Porque vários dos nossos eixos são agrupáveis naquilo que você chamou de gestão. Com relação ao que você nos perguntou, tem um ponto que me interessa, que é o ponto da produção pelo público de conteúdo, porque eu trabalho um pouco com isso. Mas esse texto não mede muito, não chegou a isso, até por quando ele foi pensado e escrito. E é notável como em um ano esse troço evoluiu. Eu só lembro aos presentes que, na campanha eleitoral de 2010, nas várias campanhas, com uma honrosa exceção, mas mesmo essa com pouco destaque, elas trataram um pouco daquela rede que hoje é a rede que mais se usa, que é o Facebook, que na época não aparecia. Algumas campanhas lembravam do Orkut, que já não existe mais, quase. Estou exagerando. Porque essa ideia de compartilhamento, de produção compartilhada de conteúdo, ainda não tinha, não era totalmente madura em 2010. não estou falando de 2000, nem de 89, quando o Murca estou falando, 2010. E, portanto, eu acho que sim, que deveria aparecer. Eu também concordo de que a televisão no modelo, esse modelo, assim, grandão, grande e tal, vai durar bastante tempo. Só não sei quanto, se é dois, três anos, ou cinco, ou cinquenta. É a mesma discussão que nós tivemos em outro âmbito, dentro dos jornais. Os jornais, há algum tempo, também, iam acabar. Vocês lembram disso. Faz seis anos que os jornais iam acabar. E ainda não acabaram. Mas eles vão acabar. Todo mundo sabe que eles vão acabar. E eles ainda não acabaram. Então, de fato, eu acho que essa questão também devia estar mais abordada. Quer dizer, como é que esse troço vai se transformando e como essa transformação está aqui dentro dessa ideia? É muito complicado. Não sei como faríamos isso, porque aí as variáveis se tornam mais complicadas. Mas é uma coisa a se pensar. Eu não passei do minuto. Está certo. Então, a gente vai dar sequência ao próximo bloco de perguntas. A gente pede para vocês, sempre que possível, indicar a quem vocês estão dirigindo a pergunta. Está bem? Bom, boa tarde já. Gilberto Costa, repórter da Agência Brasil. Professor Júlio Butch, se eu não me falo, faltou atenção, o senhor tomou cuidado de, em momento algum, mencionar a expressão jornalismo público. E imagino que o senhor tenha feito isso, porque talvez jornalismo público seja uma tautologia. Muito embora me pareça assim, há uma discussão se existe ou não existe jornalismo público. e eu pergunto ao senhor isso, e pergunto, existindo ou não existindo, o que diferenciaria o jornalismo, os indicadores do bom jornalismo que a ABC pode ter ou tem na análise que o senhor fez. Relacionado a isso, professor, e aí, abrindo para todos os membros da mesa, o doutor Marcos falou que faltou indicadores do entorno. tira o doutor? Só depois do direito? Ok. Bom, eu pergunto o seguinte, se, após quase um quarto de século de redemocratização, o Brasil conseguiu distinguir já o público do privado. Enquanto a gente está aqui, está tendo a CPI do Cachoeira, que mostra que a gente ainda não conseguiu distinguir o público do privado. Portanto, me parece ser muito mais complicado distinguir o público, o estatal, o governamental. Acho que relacionado a isso, está também um processo de falta de cidadania, ou cidadania ainda precária ou pequena. A comparação sempre, ou a referência sempre, é com a Inglaterra, com a BBC. Mas, se eu não me engano, no texto do José Murilo Carvalho, sobre cidadania, no livro dele sobre cidadania no Brasil, ele mostra que a Inglaterra passou um processo de evolução dos direitos, ao contrário do que passou o Brasil. Lá começa pelos direitos civis, até desembocados nos direitos sociais. Aqui foi o contrário. Bom, tendo essas duas questões, eu pergunto, então, quais seriam os indicadores desse entorno? A gente vai fazer a sequência das perguntas, as três primeiras. Cadê? Cadê? Ok. Bom, deixa eu levantar porque senão ninguém me enxerga, não é? Meu nome é Antônio Aquiles e eu trabalho no jornalismo da EBC. Eu queria primeiro registrar na Paula, legal você falar que o DocTV volta mais forte no ano que vem. Nós fizemos tanta coisa junto, deu muita resposta boa, o DocTV e virá melhor no ano que vem, mais forte no ano que vem. Eu queria comentar aqui um flagrante que eu estou vendo de uma união, de um suporte, um apoio externo, me recuso a ver o Eugênio externo, mas ele se coloca externo à atividade da TV pública atualmente, embora crítico. A Academia, mas a Unesco, através do Canella, apoiando a EBC, a TV, apoiando a televisão pública. Acho que nós estamos precisando muito disso, desse tipo de conexão. É uma contribuição valiosa e esse estudo aqui apresentado ajuda a construir o caráter da televisão pública brasileira, que é uma coisa que padece na origem, na essência de um mal difícil de ser superado, que é o corte que há na gestão a cada quatro anos. Isso é terrível e esse tipo de documento ajuda a dar uma certa estabilidade a qualquer mudança, as mudanças que sempre ocorrem, que é uma coisa completamente irracional. O Eugênio já tratou de um assunto que eu ia tratar, mas vou renovar aqui, que é a questão do vínculo da EBC a SECOM, até em função desse documento que vocês apresentaram. Isso me é caro porque, na ocasião da discussão da lei que criou a EBC, eu estava na presidência da ABPEC, estava dentro do Congresso com outros companheiros, tentando dissolver um estado de ânimo entre governo e oposição, que faria vítima a EBC, e só não levantei esta questão na ocasião, porque isso atrasaria todo o processo e era uma medida provisória, vamos lembrar. Tinha, portanto, o prazo. Mas, depois disso, eu acho que a gente devia aproveitar, não estão falando de nomes, mas a gente devia aproveitar que a atual secretária de Publicação da Presidente da República é ex-diretora da EBC, para construir as condições para desvincular a EBC da SECOM-PR. Não é de repente, não é de qualquer jeito, mas deve-se caminhar para isso e ela poderia muito ajudar nesse aspecto. Eu estou na minha cola aqui, viu, gente? e chamo a atenção também, motivado por esse estudo, que há outras distorções que me parecem que precisam ser corrigidas, por exemplo, a questão do Conselho Curador. Eu não sei, não entendo porquê, ele precisa ser rearranjado, ganhar mais poderes de umas coisas e ser ajustado em outras. Há papéis que precisam ser bem diferenciados. quem representa entes como os ministérios e quem representa, quem é da sociedade civil. São papéis diferenciados. Eu não consigo entender porquê, o mecanismo, quais curvas são permitidas, que faz o Senado presidir o Conselho Curador da EBC. Nada contra presidente, poderia ser perfeitamente uma conselheira da sociedade civil e presidente, boa presidente do Conselho Curador. Mas ela representa o Senado. E não é ela, é a possibilidade de. Acho que nenhum ministério, nem Senado, nem Câmara deveria presidir o Conselho da EBC. Participar, sim. Presidir. Eu acho que isso deveria ser vetado. Eu quero chamar a atenção para duas coisas para finalizar. Primeiro que o que acontece na EBC acontece na televisão pública brasileira. A EBC está formatando um modelo que não existe ainda para a televisão pública brasileira. e, me parece, eu senti falta, eu gostaria de provocar para ver que importância vocês dariam à medição mais objetiva do efeito da televisão pública para a sociedade. Eu tenho alergia à medição pelo Ibope, acho que a tecnologia que está entrando aí vai dissolver isso também, mas, então, a gente precisaria criar uma régua para medir o efeito que a televisão pública pode trazer para a sociedade, de que modo que a sociedade pode se aproveitar disso que está sendo veiculado. Televisão, veículos públicos, vamos chamar assim. Só isso, obrigado. Muito bem, obrigada. Vamos à próxima pergunta. Boa tarde, Jana. Meu nome é Mariana Martins, eu sou gestora aqui da EBC. Primeiramente, endossar a preocupação que eu acho que é muito importante da gente construir essa separação da SECOM e funcionar como o próprio Murilo estava colocando, com autonomia, como a universidade funciona ligada ao Ministério da Educação. Acho que o melhor exemplo para a gente conseguir construir isso é o exemplo de uma universidade. Vou me furtar de fazer considerações à questão público-privato-estatal porque acho que aqui estão as duas principais referências, o senhor professor Murilo, são as principais referências para o caso no atual momento. queria falar sobre a inovação. Acho que isso foi bem importante, foi um ponto que acho que a gente tem que trazer como... A gente sempre colocou na discussão de políticas de comunicação e na discussão de comunicação pública a inovação como um diferencial. Acho que hoje a inovação é mais do que diferencial para a televisão pública, para a comunicação pública. Ela é, na verdade, o que vai nos garantir, o que vai nos dar vida. Porque não adianta, não dá para a gente ter surgido em 2007 e querer concorrer com o modelo que está aí há 60 anos. Não adianta, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer igual a eles, porque a gente não vai estar fazendo o nosso papel, a gente não vai fazer melhor que eles, porque eles fazem há 60 anos. Então, o nosso diferencial, a nossa sobrevida, está em pensar a inovação, em pensar como que a gente vai construir isso como sendo não mais o que diferencia a comunicação pública, mas o que a qualifica, o que a caracteriza. Eu acho que a inovação é isso. O professor Murilo costuma falar que a televisão, do jeito que a gente vê hoje, ela está com os dias contados. Há muito tempo que ele vem cantando essa bola. A gente não vai ter mais esse tipo de televisão. A televisão vai ser sobre demanda, enfim, de formas diferentes. Eu não acredito também que vai morrer a televisão, como o rádio já se fala há muito tempo, que vai acabar, o jornal vai acabar e nunca vai acabar. Isso vai se modificar e a gente vai estar na frente se a gente pensar adiante. Então, hoje, acho que o desafio hoje para a EBC é como pensar em uma nova forma, como a gente puxar essa linha de frente no que é uma nova comunicação pública, do que é a nova forma de fazer televisão, do que é a nova forma de fazer rádio, usar a internet, como entrar nessa inovação. Só que aí a pergunta seria como fazer essa inovação, como nos caracterizar como comunicação pública a partir desse desafio e não, digamos assim, cair no nosso principal problema que eu vejo hoje, que é o enfrentamento que os grandes meios têm ainda com relação à nossa existência. Como fazer o diferente sem se perder nas críticas? Quem responde primeiro? É. Fazer. Fazer. Um minuto. Um minuto. É a última pergunta, eu acredito. Não cabe mais uma pergunta. Você quer começar, Murilo? Vocês vão começar pela última pergunta, pela primeira? Acho que não cabe, não é? Perfeita. Posso fazer? Um minutinho também, agora. Então, pera. Um minuto. Um minuto daquele do... Não, não. É que o jornalismo público, realmente, tem essa questão de uma certa semelhança com a questão da televisão, ou rádio fazer um comercial ou não comercial. Aí, me lembrei de um grande jornalista público, embora ele jamais pensasse que algum dia se chamava dessa maneira, o Cláudio Abramo, com o livro dele, que a ética do jornalista é a ética do marceneiro. É a ética da cidadania. O jornalismo é o jornalismo da cidadania. Então, esse conceito de jornalismo público, para mim, ele contém, para ter colegas que eu adoro, que trabalham com esse conceito, ele consagra a ideia de que temos que admitir um jornalismo que não seja público, não cidadão. Porque nós vamos fazer o público. Deixa que eles façam aquela porcaria que eles fazem lá, porque ela é inevitável. Está errado essa visão. Porque aí você começa a criar guetos. E aí você diz assim, não, a televisão pública, a rádio pública, a comunitária vai fazer, porque os outros... Não é isso. Acho que a sociedade tem que incidir sobre o não comercial. Tudo bem. É uma economia capitalista, é uma economia de mercado. Você aceita, as regras estão aí, por hora, pelo menos, enfim. Não vou fazer essa discussão mais filosófica, política, enfim, de filosofia política. Mas, enfim, eu quero deixar bem claro esse recado. O jornalismo público é uma tautologia. Não há por que fazer essa diferença. O jornalismo da TV Brasil, da EBC, das rádios, é o jornalismo, como deve ser o jornalismo da Globo, do Estadão. Eu aceito que os caras façam o que bem entendem. A sociedade tem que criar normas, regramentos, que não são censura, de novo, a questão da regulação, enfim, tem maneiras de fazer isso, como outros países têm. Essa discussão nossa chega a ser cansativa, enfim. Mas eu acho que a gente começa a criar um conceito que engueta a questão. Público privado. E, professor, isso é só para dar referência bibliográfica. O professor tem que sempre recomendar livro. Eu não tenho outra saída para discutir o público privado, se não botar na minha mesa de cabeceira, como eu metaforicamente boto, Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, principalmente esse, para não encher outros tantos. Acho que o Zé Murilo é uma grande referência, mas o Raiz do Brasil ainda é assim. Entender assim, nós queremos escapar disso. Outro que está meio na moda agora, que está polinizando com o Caetano, que é um cara sensacional, o Roberto Schwartz. E desce fora do lugar. Nós temos grandes intelectuais que, pelo menos, não nos deixam esquecer que essa é uma questão que nós temos que resolver. Então, a questão do público privado, claro que não tem resposta. Mas tem coisas que podem ser feitas, por exemplo, manter a bibliografia atualizada. Mas a gente sabe que a consciência está clara com relação a isso. O modelo da IBC. O MINK, claro que é o locus mais natural. Há um problema, já que não vamos escamotear, inclusive, a origem. Por que foi bater na sequência? Como, por exemplo. Pela lógica do Fórum de TV Pública, não deveria ter ido bater na SECOM, mas aí você teve um problema que não é só um problema que não foi sobre a hegemonia da SECOM, do Franklin, ou de quem quer que fosse. Não, eu não vejo dessa maneira, não. É porque tem uma clientela da cultura que é complicada, minha gente. Então, por exemplo, enquanto a cultura olhar só para o cinema, eu não quero a IBC vinculada ao Ministério da Cultura, a cultura também tem que se democratizar, ela também tem que olhar e não virar um... Porque esse é um problema. Eu deixei a minha questão do financiamento à parte, aquela hora. Só quero lembrar isso. Voltando lá atrás, o financiamento da IBC, ele ficou bem arranjado com a contribuição para a rádiofusão pública. não tivesse as telhas ido para a justiça, e ela estivesse irrigando os cofres da IBC, como deveria estar, você tem uma forma engenhosa de uma taxa indireta que estaria irrigando e que é excelente. Mas os caras entraram na justiça contra nós. Vou me colocar aqui como da casa, certo? Já os caras não entraram na justiça contra a Condecine, que está irrigando os cofres, não é do... Sei lá, eu acho que é a Dancine, está irrigando os cofres da Dancine. Só esse ano já tem 400 milhões de reais liberados. A produção também é difícil. Eu sei, veja bem. Só que, por exemplo, enfim, mas a produção tem que ser feita junto com vocês. Claro que tem um problema jurídico que muita gente não está ciente. Porque, claro que enfraqueceu a posição de quem botou na justiça. Porque, no caso da Condecine, que eles têm um interesse indireto nisso, eles não contestaram. Contestaram no caso da IBC. Mas a fonte é a mesma, é o Fistel. É a TFI lá do Fistel. Enfim. Mas, só para lembrar que há uma fonte de financiamento pública que é engenhosa, porque ela não é uma fonte que... Teoricamente, ela não precisa ser contingenciada. Enfim, só para lembrar isso. E por que eu mencionei, naquele momento, o Ministério da Cultura. Por último, o Conselho Curador, eu concordo com aqui, eles têm problemas. Como a IBC tem cinco anos, o Conselho tem até menos, na realidade. Ele está aprendendo a se conhecer e se estruturar. Eu acho que, como tese, a questão da presidência ser ocupada apenas pela sociedade civil, eu concordo. Eu acho que tem um furo regimental que, eventualmente, pode ser corrigido. No caso do Poder Executivo, não pode. Mas, acabou que o regimento permitia que Senado e Câmara pudessem ser o que o presidente visse. Acabou que a Ana, hoje, é a presidenta ótima, excelente e tal. Mas, eu concordo que, como tese, pode ajudar a melhorar a qualidade de funcionamento do Conselho, se não houver essa mistura. E, por último, uma heresia na questão da inovação, que foi a pergunta que a Mariana fez. Porque, se a gente fala em inovação, eu vou recomendar três livros. O livro do Boni, o livro do Joe Wallach, que saiu agora, recentemente, e o velho livro do Walter Clark, o campeão de audiência. É um bom começo. Primeiro, para se livrar do preconceito. Diz que os caras só fizeram droga. Porque, naquele momento, foram grandes inovadores. Grandes inovadores. O livro do Boni, ele é autorreferente. É o Boni, é o Boni e tal. Tudo bem, é o Boni. Mas, assim, você aprende para caramba lendo o livro do Boni. Como é que eles fizeram aquela droga funcionar? Com coisas excepcionais. Até hoje. Lembro daqueles casos especiais, nos anos 70, em preto e branco. Lembro do caso especial escrito por Dian Francisco Guarnieri, com ele e o Stênio Garcia, representando. Nossa, um negócio comovente. Aquilo era uma dramaturgia de altíssima qualidade que não se faz igual em nenhum lugar do mundo. Como a televisão, mas piorou, não é? É, não. Mas, claro que piorou. Piorou, pela lógica, inclemente da mercadoria. Esse nós estamos caminhando por um problema que o Brasil não era tão mercantil naquela época. E nem havia um domínio. Então, havia expósito. Hoje em dia, hoje em dia, está totalmente colonizado. Isso tem um problema. Aí que é a chance da TV não comercial. Quer ter visto como é que só está? Mas, enfim, eu só quero lembrar que, por exemplo, a inovação, olhar um pouco para a história, ajuda. E, pelo menos, ajuda em uma coisa, que é você se desfazer de certos preconceitos. Por exemplo, o Bonner, eu não peguei o Bonner no Conselho Curador, ele saiu antes. Mas, devia ser interessante o Bonner no Conselho Curador. Ou alguém como ele. Porque é importante para você trazer um tipo de experiência. E não, sabe, o cara foi da Globo. Não, não é isso. O cara está noutra. De repente, ele pode ajudar a pensar. Lembrando, assim, porque eu li isso do Joe Ola, que eu dei recentemente, e, assim, foi muito interessante a leitura. Está bem, obrigada. Só um minutinho aqui para duas coisas. Primeiro, eu acrescentaria a biografia do Steve Jobson, do Jacobson, que eu esqueci agora, sobre Thomas. Excelente também. Nos pontos de vista de inovação, a gente entender também como é que as coisas acontecem do ponto de vista de criação do nada das coisas que vão mudar o mundo. E de quem quer mudar o mundo, como é possível, se você quiser mudar o mundo, você realmente mudar. E outra coisa, é um ingrediente nessa questão institucional, que o ano passado nós tivemos um grande embate por conta do novo plano plurianual. qual é o programa temático do EBC. O programa temático do EBC que estava sendo, vamos colocar assim, indicado, era um programa temático que tinha a ver com a presidência da República, ações do governo, nem sei direito mais o nome do que era. E nós dissemos, não, isso não dá, nós não somos isso, nós somos outra coisa. Brigamos e conseguimos alterar e acabamos entrando em um programa temático chamado Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia. E esse é um programa do Ministério das Comunicações. Só uma informação. Bom, agora eu vou falar dois minutinhos. Acho que não vou, não. Eu tinha me passado outra vez o planejamento, o resultado do planejamento que o Nelson me apresentou aqui, que me pareceu muito forte, muito certeiro, vai ser, acredito, um fator de grande motivação para quem trabalha na IBC. A afirmação da diversidade, a afirmação da independência, eu acho notável que a palavra independência apareça. Eu acho que, no nosso tempo, Garcês, a gente não usava o termo independência, porque não havia condição. E eu insisto que esse negócio é um percurso. Quem está aqui é eu que fiz o café com o presidente. Pode haver programa mais chapa branca. Eu estava na criação do Bom Dia Ministro, que a gente improvisou, um negócio que é chapa branca. Agora, ao mesmo tempo, a gente ia fazendo outras coisas, ia criando uma condição de independência. Então, o Aquiles falou que eu me coloco como independente e o Aquiles tem razão, porque é algo que na minha vida é um norte, é algo que me orienta. mas a gente tentou construir independência, porque a gente tinha clareza de que, sem isso, não haveria sobrevivência da comunicação pública. Me parece muito natural que essa questão venha ganhando corpo. eu tinha como dever funcional o que fazia a voz do Brasil. Todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu sou contra a obrigatoriedade da voz do Brasil, mas, por dever funcional, nós trabalhamos muito para melhorar a voz do Brasil e conseguimos melhorar várias coisas, das quais eu tenho orgulho. Mas a voz do Brasil pode haver programa mais chapa branca? E nós fomos aos poucos. Eu me lembro dos primeiros efeitos quando nós falamos na nossa missão que a gente buscava um jornalismo objetivo. Nós ficamos na discussão entre objetivo e isento. Fomos por objetivo. Já era um passo muito grande. Hoje o planejamento fala em independência. Nesse sentido, é importante que a palavra seja posta. Acho que tem um caminho, sim. E outra coisa, a partir das ponderações que o próprio Marco fez aqui, que o Murilo falou, esse documento, ele não tem propriedade intelectual, ou seja, ele tem uma autoria intelectual, mas ele está aí para ser debulhado, o Marco usou o deixavado, está aí para ser debulhado, reescrito para as necessidades da EBC, usando tudo o que tem que usar, adaptando o que tem que ser adaptado, esclarecendo, vamos escrever esse negócio a muitas mãos. essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, eu queria encorajá-los nesse sentido. Nós também vamos usar isso aqui, eu vou usar em outros lugares, que vai sofrer outras adaptações, e vai virando. isso é algo que acontece num trabalho coletivo do qual eu sou parte, eu sou parte disso, como muitos aqui são. Sobre jornalismo público, uma fala muito pequena aqui. O jornalismo público teve a sua melhor fase quando o Marco Antônio Coelho era diretor de jornalismo da TV Cultura, e o Jorge da Cunha Lima era presidente da TV Cultura, eles fizeram um manual de jornalismo público, que é um ótimo documento, pode ser usado, é uma referência. Nós aqui, e eu pessoalmente, não usávamos, e eu não uso, o conceito de jornalismo público pelos motivos que foram brilhantemente expostos pelo Murilo. Mas no mundo, essas coisas surgem. Então, hoje se fala em jornalismo público, nos Estados Unidos se fala em jornalismo cidadão, jornalismo cívico, e agora é crowd journalism. Como é isso? Colaborativo. Colaborativo, de multidão, é uma outra etapa. Esses conceitos são úteis, são esclarecedores, mas do ponto de vista de uma instituição pública, que precisa ser muito criteriosa nos seus termos, porque muitas vezes os termos adotados têm força de norma jurídica, o conceito de jornalismo público é muito vazio, não ajuda. Temos que falar que tem que ter um jornalismo, tem que ouvir as diversas opiniões, não pode se prestar agendas partidárias, isso dá para escrever. Mas, então, é nesse sentido que eu... Você tem um minuto. Está. Saudando só a manifestação do Aquiles, companheiro de muitas jornadas elaborativas, colaborativas, e é bom ver esse pessoal reunido aqui sobre a fala da Mariana, que eu achei muito boa também, eu acho que o Murilo respondeu, eu só ia acrescentar uma coisinha. O negócio de inovação é um termo que foi um pouco apropriado pela indústria da tecnologia, um termo econômico, muito caro hoje para o momento industrial que o Brasil vive, o Brasil é um país que inova pouco, então, ele tem acepções industriais, tecnológicas, econômicas. Nós estamos usando o termo inovação em criatividade, isso tem uma fronteira muito porosa com a arte, coisas muito difíceis. o que inova? O conceito de inovação reúne a invenção e a adoção, reúne a noção de invenção com a noção de adoção dessa invenção pela sociedade, pelo mercado, pela vida institucional, ela precisa ser uma invenção, mas ela também precisa ser viável, ela precisa ser adotada pela... Em linguagem é mais difícil, então, a gente precisa evitar a armadilha de não ser meio tecnocrático ou de não ser tecnologicista ao falar de inovação em linguagem, em cultura, mas é fundamental a gente guardar a noção de que nós temos que criar coisas que não estão aí. Então, é só... Mas é só isso. Pronto, encerrei meu minuto aqui. Sim, obrigada. A gente está... Já é uma hora da tarde, o tempo corre, eu pedia que fosse mais breve, e tenho terminado as respostas a esse bloco de perguntas. A gente vai oferecer mais duas perguntas do Twitter e eu acho que a gente poderia encerrar por aqui porque realmente está ficando muito tarde. Alguém quer perguntar? Mais uma, mas o Marco vai... Eu só estava tentando planejar o tempo. Uma pessoa e duas no Twitter, tá? Mas depois você topa que só eu respondo. Eu topo, eu topo. Tem muita gente aqui. Quer essa pergunta já? Eu quero que... Não, o Marco quer complementar esse tema. Não, foi a... O que ele perguntou dos indicadores, quais seriam os indicadores do Twitter? Gilberto, que eu achei uma das perguntas mais sacanas que foram feitas. Tinha que ser um jornalista. Eu sou velho o suficiente para achar, embora concorde com tudo que a gente falou, que jornalismo é aquele troço que você conta que alguém não queria que soubesse. o resto é publicidade. Então, eu sou da... Eu não tenho essa formação, essa hiperqualificação. Só tenho um. A pergunta sacana dele era porque eu fui e usei a retórica. Eu sou um jornalista, que ainda estudei filosofia. Então, é pura retórica. Tá certo? O maldito em torno. Não era isso que você queria saber? Não tenho a menor ideia, mas eu acho que aponta um pouco para aquilo que o Aquiles falou de como nós vamos medir o efeito que o resto... O efeito... Como é que nós vamos fazer isso? Agora me lembra um pouco do que eu falei quando eu cheguei em meio coisa. De fato, como é Gilberto, o que eu queria dizer é que a gente faz um monte de indicadores, elimina o entorno, a infraestrutura, e sobra o troço que é uma porcaria. Não é verdade. E, de fato, acho que volta ao ponto que a moça lá falou. Quer dizer, nós estamos usando a palavra inovação, não ela, eu, em caráter um pouco retórico. E acho que o Eugênio tem razão. Quer dizer, é uma palavra que nós nos apropriamos de outra linguagem. Aliás, eles nem usam disso. Eles separam a criatividade da inovação. Quer dizer, a inovação seria aquilo... A criatividade é aquilo que nos aproxima mais, as ideias. Inovação é aquilo que os sujeitos estão pensando, porque dá dinheiro. Quer dizer, se você não transformar aquilo em uma coisa que dá dinheiro, não é inovação. Mas, aqui, nesse contexto, era um termo que, queria dizer, é muito mais próximo de criatividade que inovação. Aquela moça foi embora. Não é isso? Não sei. Foi embora. Não importa, porque eu acho que a pergunta era boa. A gente precisava indicar que, numa televisão, no contexto do financiamento público, se você não avançar na criação, sobra pouco espaço. Porque, o outro lado da televisão, como o Murilo salientou no começo, embora ele tenha citado três livros seminais, de gente que inovou e criou, porque esses três, pelo menos um que eu conheço mais de perto, ele realmente era um criativo ambulante, o Boni, mas eles um pouco que abdicaram disso, apesar do nível de altíssima competência técnica dos seguidores desse pessoal. E que talvez fosse a nossa responsabilidade. Se a gente extrapolar as ideias que o Murilo colocou aqui na crítica que ele fez desse texto, esses caras também vão ter que fazer isso, porque a criatividade passa a ser um dos eixos centrais de você fazer televisão nessa discussão de televisão como autórica pública. O sujeito não pode imaginar alguma coisa que não seja criativa, senão nós estamos fazendo o quê? Agora, voltando ao que o Gilberto perguntou, esse texto se atém mais àquelas questões relacionadas com jornalismo na televisão do que necessariamente com uma visão mais abrangente de radiodifusão pública. A gente estava pensando mais em questões diretamente relacionadas com o jornalismo, para o qual a questão de independência, autonomia, do ponto de vista político, conceitual, passa a ser o principal ponto. Era essa, mais ou menos, o norte desse troço. Fugia essas discussões um pouco, mas era como é que eu consigo estabelecer, e eu acho que ele reflete um pouco essa história que o Eugênio contou. Eu, por coincidência, estava num dia que acho que o Garcês estava, e o Eugênio me convidou para falar de web em 19... Não, 2001, sei lá, quando era muito inovador esse troço, e agora é velho. Eu sou um sujeito, um dinossauro, os caras têm 16 anos, 17 anos, mas na época era inovador. E a discussão era sobre a BBC. Eu estava lá naquele prédio lá, que não sei se existe ainda, existe um outro prédio que... E discutia... Tinha um grupo de muitas pessoas, algumas eu acho que estão por aqui, devem lembrar, discutia-se isso, como é que você avançava, essa questão que você falou, como é que você avançava. Foi o mesmo dia que no site da Agência Brasil apareceu uma foto do ex-presidente com uma taça de champanhe, eu acho. Não é isso? dia que se seguiu a uma semana na qual um grande jornal internacional tinha publicado uma reportagem sobre o então presidente ligando coisas que não foram bem vistas. E, naquele dia, eu vi, porque eu vi, eu vi, com os olhos que a terra de comer, eu vi as pessoas saírem para atender o telefonema de uma outra pessoa, dizendo, pô, como é que pode esse canal, esse site publicar, essa fotografia nesse contexto? e tiveram o que dizer, esse cara, mas não sei se só ele, mas ele, eu vi, pô, isso aqui é uma televisão, é um canal público, não é? As palavras devem ter sido mais educadas, mas eu me lembro que não falaram mais do assunto e a fotografia continuou lá. Não é isso? Não foi isso? E vocês não estavam discutindo exatamente esse processo pelo qual o jornalismo avança em direção a uma visão de Estado que não é a visão anterior? Não era isso? Eu vi. Então, é verdade. Esse texto reflete um pouco isso, não sei se respondi a sua pergunta, não respondi, mas não tem importância. Você não use isso. Sim. Só nessa questão de inovação e criatividade, o conceito, ele está sendo muito usurpado mesmo da questão tecnológica, porque em conteúdo está se utilizando inovação como uma nova forma de fazer o antigo. De fazer o antigo. Só fazer o antigo de uma nova forma. E inovar não é isso. E por isso que talvez a gente tenha que pensar na inovação criativa, que é criar o novo e não fazer o velho de forma nova. Eu acho que é assim que a gente inventou a nova televisão e é assim que a gente inova criativamente. Muito bom. Eu sou um conservador reacionário e não concordo totalmente, mas, enfim, não vamos discutir isso agora, porque é uma e dez e vai passar. Isso, a gente vai passar as perguntas do Twitter rapidamente. Vamos lá. Antes de passar essas perguntas, só queria dividir com vocês que durante todo o debate a gente foi segundo lugar no Trending Topics Brasília. Então, os twitteiros brasileiros acompanharam bastante, tivemos 80 pessoas acompanhando a transmissão ao vivo pela internet ao mesmo tempo, esse foi o topo que a gente chegou. E vamos às perguntas. O professor Murilo falou agora pouco de financiamento, mas, se alguém quiser acrescentar alguma coisa para o internauta, Mergon Kaiser Jr., que é o arroba Mergon Kaiser. Ele diz que o Brasil carece de financiamento para a comunicação pública. Diz também que as comerciais têm até linha do BNDES e as emissoras públicas, não. Como superar isso? E a segunda pergunta é do perfil arroba Fala Perdigão, que é do Alberto Perdigão, e é sobre conselhos. É o seguinte, não parece incoerente a EBC abrir programação para TVs públicas e estaduais sem exigir conselhos curadores? Essa é a pergunta do Alberto Perdigão. Sim, quem responde? Tem uma pessoa mais. Eu, eu. Eu vou fazer uma pergunta breve, para o Eugênio e para o Marco. Não é para o Nelson? Sim, sem trocadilho. É porque, no trabalho, vocês colocam a questão, achei até muito interessante, por causa da questão da definição de emissora comunitária, mas vocês colocam a questão como considerada uma subespécie de emissora pública. E, nesses termos, eu queria entender o conceito de subespécie e também como pensar os indicadores para as emissoras comunitárias, principalmente na questão de modelos de financiamento e a independência para infraestrutura e também para produção de conteúdo. Obrigada. Obrigada. Eugênio, responde? Bom, as perguntas sobre financiamento... Então, eu só respondo essa. Qual? Do Twitter. Para quem que entrega? É, eu achei que eram perguntas para o Murilo, as do Twitter. Eu só vou comentar essa aí, porque subespécie é uma tentativa nossa no discurso de falar elas estão dentro desse grupo, mas se diferenciam um pouco disso. Poderíamos ter usado gênero e espécie, por exemplo. Por quê? A ideia da nossa tradição de TV comunitária, nossa tradição brasileira e de rádio comunitária é uma ideia de um veículo que não tem objetivo de lucro, não tem objetivo comercial, não quer fazer dinheiro. Ela não entra nem aos olhos dos legisladores, nem aos olhos da comunidade, nem da fiscalização, em termos ideais. Ela não entra em competição com as comerciais, ela está ali para atender uma finalidade comunitária, entendamos a comunitária como mais restrita ou mais ampla, prestando contas aos integrantes dessa comunidade. Portanto, ela atende aos requisitos que definem uma emissora pública. Ela não é estatal, ela não é governamental, mas ela não é comercial, então, ela poderia ser conceitualmente encaixada nesse grupo. Vamos dizer, entre pública, estatal e comercial, para onde tenderiam as comunitárias, mas para o grupo das públicas. Na Venezuela, no entanto, as emissoras comunitárias são estimuladas a ter uma receita comercial. E isso as aproxima um pouco mais do modelo das comerciais, tanto que elas, em certo momento, fizeram até concorrência com as comerciais. Mas a tentativa foi agrupar, e no caso brasileiro, elas tendem à natureza das emissoras públicas. É só isso. Daí vem o termo subespécie, para dizer que elas estão dentro daquele grupo. Eu acho que o Murilo responde o... Não sei. Os tuiteiros. E tem uma pergunta direta para o Nelson, sobre... Rede. É, rede. Bom, se o Murilo fosse responder aqui sobre financiamento, eu ia deixar para falar tudo por último, mas já que vamos... Começa o financiamento, depois eu completo o financiamento. Não, eu só quero, talvez, tentar ser um pouco mais claro. O modo como a legislação que criou a IBC previu o financiamento, eu acho que é um modo muito bem ajustado. porque ele abre a possibilidade do patrocínio, dos apoios culturais, enfim, que é uma coisa internacional, e criou uma contribuição. Criou um recurso que vem diretamente, deveria vir diretamente, da fonte arrecadadora para os cofres da IBC, que é a contribuição para a radiodifusão pública. Aliás, parte desse recurso está prevista também para ir para as legislativas. Certo? Não é isso, Nelson? Isso. Enfim. Não tem destinação ainda. Está aberto. Enfim. Então, é 5% da taxa de funcionamento, enfim, é 5% do Fistel, no geral, que é o fundo de fiscalização das comunicações, que é um fundo bilionário. E que com a 4G, os leilões da 4G agora, e com a entrada da 4G, nossa senhora, vai chover dinheiro na horta do Tesouro Nacional e é que esse fundo cada vez cresce mais. Enfim, se não tivesse sido contestado na justiça esse recurso, porque ele seria um recurso razoável, respeitável, para irrigar os cofres da IBC, com outras possibilidades de prestação de serviço, enfim. Então, acho que a fórmula é bem ajustada. Deixa eu só fazer uma... Aí é de 30 segundos. Um parênteses aí, porque é um dado importantíssimo que aparece sinalizado no planejamento que o Nelson está mostrando, é algo como da transparência de gestão, é responsabilidade da administração pública, compromisso com os resultados. São coisas que poderiam ser vistas como uma incorporação de valores de empresas privadas, mas não. É um valor essencial para o prestador de serviço público. Isso é importantíssimo porque a eficiência é uma pré-condição para que uma empresa mereça investimento público. Como é que você vai pôr dinheiro público numa estrutura que torra dinheiro? As pessoas não vão trabalhar, não têm prestação de contas, não dá. Então, a empresa precisa chegar num ponto de eficiência, de controle, de tudo isso, para ser merecedora aos olhos do público de um volume maior de dinheiro. E é isso que esse planejamento parece que começa a contemplar. Ele já vai para um avanço, você tem um avanço para legitimar cada vez mais o recebimento desse recurso público que vem de toda a sociedade. Enfim, só queria deixar claro isso. Então, você tem hoje em tese um financiamento adequado para a rádiofusão pública no Brasil, ou seja, para a EBC. Em tese, tem um financiamento adequado. É só isso que eu queria deixar claro. As duas perguntas sobre a rede e sobre financiamento, elas estão interligadas. Primeiro, a rede é o maior patrimônio que essa empresa tem. Porque, se não tivesse a rede, a gente só estava falando para o Distrito Federal, para São Luís, para o Rio de Janeiro e para quase São Paulo. Porque, a gente não dá nem para falar o que diz para São Paulo, porque a gente não tem uma geradora lá, mas estamos lá no no HF-60, dificuldade de alguém, sem a gente fazer uma comunicação mais ampla disso. Então, uma emissora que não existia, ela foi criada cinco anos atrás, e, em comparação com outras que estão, a que compete mais recente, tem mais de dez anos e as outras todas têm mais de trinta. Então, o patrimônio é a nossa rede. Portanto, ela foi construída para a gente poder ter audiência. Gente, uma coisa que a gente sempre tem batido, 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 não importa o que a gente faz, importa se o que a gente faz é útil para as pessoas. Se as pessoas estão consumindo o que a gente faz, se elas estão refletindo a partir do que a gente faz. é isso é o que importa. Porque a gente, se a gente não estiver fazendo coisa que sirva para as pessoas que precisam formar seu pensamento crítico, precisam ser mais cidadãos, adquirir acesso ao conhecimento, adquirir informações para intervir nas decisões políticas, nas decisões públicas, nas políticas públicas, a gente não serve para nada. Se é para a gente ficar fazendo uma programação que agrada a intelectualidade, que não precisa disso, a intelectualidade não precisa. A elite do país não precisa de comunicação pública. Então, nós queremos audiência. Queremos, sim, vamos disputar a nossa audiência. E precisamos mostrar a nossa audiência, para mostrar a nossa importância, para a gente ser merecedor do recurso público. e é por isso que a gente fez os acordos de rede que fizemos. Agora, estamos, aos poucos, fazendo com que a rede venha a aderir aos nossos princípios. Nos nossos acordos de produção jornalística, hoje, nós exigimos, podemos até dizer assim, é ruim falar exigimos, porque é uma pactuação, mas está previsto que é preciso cumprir as regras do nosso manual de redação. Se não cumprir as regras do nosso manual de redação, haverá uma quebra de contrato que pressupõe aquelas penalizações, advertência, suspensão, etc. E rompimento de contrato. Então, é preciso obedecer as regras do nosso jornalismo. É importante, nós achamos que é importante que as parceiras estaduais, elas também tenham conselhos como o nosso e dissemos isso a elas na última reunião de rede que fizemos aqui. Agora, isso é uma construção, cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma força política dentro da sua estrutura institucional e de governo. A gente não pode, isso é um processo. Disse aqui o Toby Mendel, um ano atrás, este não é um projeto para três a cinco anos, é um projeto para 15,20. Então, se a gente não pensar que nós fazemos parte de um processo, nós não vamos entregar o prédio pronto, acabado, espelhado, com todos os móveis dentro, não vamos. Nesse momento, a gente está fazendo um grande esforço para entregar a infraestrutura, toda a base, toda a infraestrutura do prédio a gente entregar. Por quê? Porque se essa infraestrutura não estiver pronta, vai chegar no terceiro, quarto andar, o prédio desmorona. Ele não vai conseguir alcançar aquilo que a gente espera dele. Então, portanto, a nossa rede é importante para a gente ter audiência e nós vamos, aos poucos, dentro do limite deles e do nosso, avançando institucionalmente para que o padrão seja dentro daquilo que está nos indicadores de qualidade da comunicação pública que foram apresentados aqui, que acho excelentes. Em relação ao financiamento, se a sociedade não se apropriar da IBC, não tiver a noção de que ela é importante para a vida delas ou a comunicação pública de forma mais ampla, ela vai ter dificuldade de existir, porque muda um governo, um governo pensa de um jeito, outro governo pensa de outro, e você não tem a força política para que o projeto exista. Nós somos um projeto ainda, nós não somos uma instituição. Nós queremos nos tornar uma instituição e para nos tornar uma instituição é preciso que a sociedade nos respeite e nos queira. E aí vem o financiamento. Porque o dinheiro, não importa de onde ele vem, ele é do povo, gente. Se ele vem pela contribuição, se ele vem pela... É o povo que está pagando, porque quem paga o serviço de telecomunicações, que depois vão desembocar no Fistel, é o povo. É o povo que consome telecomunicações. Quem paga o restante dos impostos que financiam a TV pública é o povo. No fim das contas, nós gerimos o dinheiro do povo. Como ele vai vir, se é obrigatório, entra direto no caixa, são outras circunstâncias. Mas esse é o dinheiro do povo. Se o povo não quiser pagar, acha que não serve aí a nossa luta vai ser em glória. Então, a nossa luta é uma luta de convencimento. O modelo de financiamento ideal nosso é se cada cidadão brasileiro falasse, puxa, é importante para a minha vida, para a democracia do meu país, financiar esse projeto e eu vou dar a minha cota de contribuição. Que depositasse diretamente na conta da IBC, de preferência. ou de qualquer outro meio de comunicação pública que fosse relevante também. Então, esse é o melhor modelo. Agora, dentro do processo, a gente tem avançado. Estamos brigando para ter acesso à contribuição que transita dentro do governo. Nas discussões que nós estamos tendo para o orçamento do ano que vem com a Secretaria do Orçamento Federal, é muito interessante isso. Porque, assim, essa fonte é a fonte 172 e a fonte tesouro pura é a fonte 100 e a fonte de receita própria é 250 que eles chamam de 50. Então, é o seguinte, é uma luta para o tesouro é quase tudo igual. Até a nossa fonte de receita própria. Para o tesouro, se eu, como fonte de receita própria, for fazer um contrato que tenha a ver um ente qualquer que receba recursos do tesouro, é entendido como que não pode, porque o recurso já é do tesouro, então, eu não posso aumentar o recurso que já existe. É louco a gente trabalhar com essa lógica, mas é assim que ela funciona. E isso dificulta a gente buscar receitas próprias. Só para ter uma ideia, eu recebi um recado aqui pouco antes, que nós conseguimos convencer a Secretaria do Orçamento Federal de que nós temos potencial de ir atrás de receitas próprias e nós queremos e que isso não limite o nosso orçamento. Por quê? Porque o raciocínio que existe hoje é o seguinte, se eu conseguir mais dinheiro por minhas próprias pernas, diminui o meu orçamento do tesouro. Mas que vantagem, Mariela? Por que eu vou atrás de mais recursos? Por que eu vou atrás de querer fazer mais investimentos e ter mais dinheiro? E nós conseguimos, não o que pedimos, como sempre, a Ana Paula sabe disso, nós conseguimos convencê-los e ter um valor para buscar receitas próprias bem mais expressivo do que o que tivemos esse ano. E temos o compromisso da secretária de tudo aquilo que for receita própria, a gente ter suplementação orçamentária e aumento de limite, se for o caso. Tivemos esse compromisso. Então, foi assim, é uma luta. Você, até hoje, a gente não podia buscar mais dinheiro, porque não adiantava nada, não aumentava o orçamento. Eu aumentava meu custo e não aumentava minha receita. Mas que gestão é essa? Você é maluco isso. Para uma empresa, pode fazer até sentido do ponto de vista de administração direta. para o ponto de vista de empresa, não faz. Então, é uma luta a gente convencer internamente, é uma luta a gente convencer a sociedade que a gente é importante, para convencer a sociedade que a gente é importante. Nós temos que oferecer conteúdos, ela tem que saber que esses conteúdos estão disponíveis para ela e que estão chegando em todos os lugares com a melhor qualidade em todas as plataformas, ou seja, é um processo de convencimento. E é o que nós estamos fazendo aqui, meu amigo. nós estamos aqui em um processo de convencimento. Se a gente convencer vocês, já está bom. Certo? E que vocês sejam propagadores dessa ideia de que a comunicação pública é importante para o país, que ela precisa de um rumo, o mapa do caminho está mais ou menos dado, seja, acho que pelo diálogo entre o trabalho de vocês e o nosso planejamento estratégico, que, assim, e a luta toda, a luta toda para ter isso, comunicação pública. Isso é uma luta de um segmento da sociedade, representativo, mas ainda um segmento. Então, aqui, isso não existe por causa do Eugênio, que fez o trabalho que ele fez aqui de tentativa de convencimento em situações muito mais adversas que a nossa, atual. Não é um trabalho meu, da Tereza, que teve aqui esses quatro anos passados, num esforço brutal, dando todo o prestígio da imagem pública que ela tem. Hoje está estreando uma nova coluna num veículo. Então, portanto, nosso carinho para a Tereza, que foi fundamental para que o nosso projeto chegasse onde chegou. E não é de indivíduos, é de todo um grupo que se juntou para dizer o seguinte, nós precisamos que isso que está previsto na Constituição, que não é o que deveria estar previsto na Constituição, mas é o que está, funcione. Então, vamos botar em funcionamento. E é isso que nós estamos tentando fazer. Então, eu me alonguei, sei que está todo mundo com fome, mas espero ter respondido às duas questões que me foram postas. Alguém tem mais algum comentário? Então, nós encerramos aqui esse segundo Diálogos EBC. agradecemos aos internautas que estão nos acompanhando, a todos vocês que estão presentes, especialmente a Ana Paula, o Marco Kieretti, pobre que ficou preso uma hora no avião, o professor Eugênio Butti, o professor Murilo Ramos, o presidente Nelson Breve. Obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.